Bom dia, boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão ordinária da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça do dia 14 de dezembro, a nossa última sessão do ano. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os colegas, ministro Raul Araújo, ministro Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Marco Gutz, recebam todos um cordial abraço. Doutora Solange, representando o Ministério Público também, faço uma saudação especial à doutora Tereza e todos os servidores que, ao longo desse ano, proporcionaram o nosso trabalho, também os nossos agradecimentos. Eu peço a leitura da ata relativa à sessão anterior. Quarta turma, a ata da 33ª sessão ordinária. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, subprocuradora-geral da República, excelentíssima senhora doutora Solange Mendes de Souza, secretária Tereza Bazevi. Às 14h, presentes, os excelentíssimos senhores ministros Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira e Marco Bussi, foi aberta a sessão. Encerrou-se a sessão às 19h, tendo sido julgados 12 processos, 3 processos com pedidos de vista, 15 adiados e 2 retirados de pauta. Então, havendo oposição à ata, eu a declaro aprovada. Hoje, sendo a última sessão do ano, eu quero tornar agradecer aos eminentes ministros, aos servidores, a todos os operadores do direito que acompanham o trabalho da quarta turma e, cumprindo o rito regimental, eu encaminhei a todos, por força da estatística que foi organizada pela doutora Tereza e os servidores da quarta turma, eu vou fazer um brevíssimo resumo. Nós tivemos aqui um total de julgados de 87.538 recursos, comparado com o ano passado, de 2020, esse total de 87.538 foram, de 1º de janeiro de 2021 até 12 de dezembro de 2021, foi um total de 87.538, comparando com o ano passado, 82.093, nós julgamos mais de 5 mil recursos neste ano, comparado com o ano passado. Se somarmos julgamento por sessão e mais monocrático, nós tivemos uma produção maior também, tanto nas decisões em sessão, como também nas decisões monocráticas. Foram 16.509 julgados em sessão nesse ano e 71.029 em monocráticas, perfazendo esse total de 87.538. Tivemos 16.639 acórdons publicados e baixamos 58.542 recursos. Contrastado com o ano passado, também tivemos um acréscimo, um número de baixas de quase 5 mil recursos a mais baixas de 5 mil recursos a mais baixados esse ano. Esse ano, 58.542. Ano passado, 54.661. Dentre os ministros, a produção foi muito elevada. O ministro Marco Butzzi teve processos baixados 7.106, de modo que é uma produção extraordinária a que a quarta turma se dedicou, fruto, evidentemente, do esforço coletivo de cada gabinete e da secretaria da quarta turma. Considerem-se todos de parabéns, um trabalho exaustivo, mas produtivo em prol da sociedade a que devemos servir. Algum comentário sobre os números? Pois bem, colegas, muito obrigado. Eu passo agora a recolher as propostas dos eminentes ministros quanto a destaques, adiamentos e se estão de acordo com a listagem que previamente receberam. Consulto o ministro Raul Araújo. Boa tarde, senhor presidente, senhora ministra Marisa Belgalotti, senhores ministros, senhora subprocuradora-geral da República, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidores, a todos os que nos assistem, acompanhando os nossos trabalhos, eu estou de acordo com os processos indígenas, não tenho destaques ou adiamentos além daqueles que já cortam. Obrigado, ministro Raul. Ministra Marisa Belgalotti. Boa tarde a todos os colegas, a todos que participam da presente sessão. Não tenho destaque e nem adiamento fora os que já foram informados à secretaria e estou de acordo com os processos em lista. Obrigada. Obrigado, ministro Isabel. Ministro Ferreira. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu cumprimento os ministros e toda a equipe da quarta turma, servidores da turma, servidores dos gabinetes, pelos expressivos resultados do ano apresentados por vossa excelência. Eu não tenho qualquer destaque ou adiamento. Estou de acordo com os votos em lista e desejo a todos uma excelente tarde e uma excelente sessão. Obrigado, ministro Ferreira. Ministro Marco Butz. Senhor presidente, boa tarde também a todos. Inicialmente, no agravo interno, senhor presidente, nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial número 47.543 de São Paulo, de minha relatoria, a hora agravante, Alzira Soares Comes, formula pedido de sustentação oral. Eu, ou em defesa, todavia, porque tal pleito não encontra respaldo, nem previsão legal ou regimental, conforme se deprende dos artigos 159 do Regimento Interno do STJ e 937 do Código de Processo Civil atual. No mais, quanto aos processos de minha relatoria, informo que não possuo adiamentos nem retiradas de pauta, além daqueles que já constam do sistema, e estou de acordo com os processos que constam em lista, senhor presidente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, ministro Marco Butz. Eu, no meu caso, em relação à medida cautelar 22.628, houve uma petição dando conta do cumprimento do acordo. Portanto, eu proponho que seja extinta a medida cautelar diante da composição entre as partes. Se não houver oposição, esse é o resultado da medida cautelar 22.628. Adio para a próxima sessão o RESP 1.848.369. E, quanto a mais, não tenho destaque ou adiamento, fora os que já constam da papeleta e de acordo com a lista que recebi. Proclamo, então, aprovados os recursos em lista, sem destaques ou preferências solicitadas. Antes das sustentações orais, vou chamar as preferências, são 15 processos de preferência, para tentarmos agilizar esses julgamentos na tarde de hoje. E vou alternando com os colegas que têm também destaques ou preferências a iniciar pelo Recurso Especial 1.786.035. Tem preferência solicitada pela doutora advogada e também um destaque do ministro Raul Araújo, que eu procedo à leitura da emenda. Houve fundamento do acordo ao recorrido não impugnado. Eu menciono isso no item primeiro da emenda e digo a hora agravada. Esse fundamento de que a hora agravada foi induzida a erro pelo judiciário quanto ao termo inicial para a contagem do prazo de interposição dos embargos é fundamento que não houve impugnação. Apliquei Suma 283. E, em seguida, digo, a parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que determinou expressamente, por decisão e recorrida, que o início do prazo para interposição dos embargos do devedor se daria após a efetivação de penhora. Invoco os precedentes da Casa nesse sentido. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é perempitória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo, mas sim de erro judiciário. Eresp 1.805.589, relatoria do ministro Mauro Campina da Corte Especial. Estando o acordo em harmonia com esse entendimento, apliquei a Suma 83 e nego o provimento ao agravo interno. Consulto-se à divergência. Proclamo, então, que o ministro Raul havia feito um destaque, mas não se manifestou. Penso que está de acordo com o caso. Aqui nós estamos confirmando a decisão que entendeu que houve uma falha do judiciário, não é isso? Exatamente. Assim é admitido como tempestiva a peça. É porque, realmente, ele foi induzido a erro, não é? Estou de acordo. Eu, excelência, posso fazer um esclarecimento? Não, doutora, não cabe sustentação oral em agravo interno. Me desculpe, mas... Não, imagina, era só para esclarecer a vossas excelências que esse... Não, doutora, não cabe sustentação oral. Tá bom, perfeitamente. Obrigada, excelência. Obrigado. Agravo interno não provido. Os termos do voto do relator, decisão unânime. Obrigado pela compreensão, doutora. Boa tarde, boa sessão de julgamento a todos e desejo a todos um feliz final de ano, boas festas com as famílias, na medida do possível, né, nesse período que foi um ano difícil e agradeço novamente a atenção de todos. Totalmente, doutora. Boa tarde. Chama julgamento o recurso especial 1433-465. Também tem preferência, sem nenhum destaque dos eminentes ministros. Enquanto ingressa na sala o doutor advogado para acompanhar, é pelo recorrente, doutora Tereza? O recorrido. Pelo agravante. Não tem advogado, não, ministro. Não? Quem fez a preferência? Não, tem, mas estou falando que não tem advogado entrando na sala para a questão de fato. É preferência simples. Simples. Eu digo aqui. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresta impugnado, apliquei Súmula 283. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre julgamento extrapetido quando o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão lógica e sistemática do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda, caso em que o Tribunal Estadual asseverou que a petição inicial revelou a discussão a respeito das duas questões, dentre elas a exoneração do dever de indenizar. É um precedente da terceira turma que eu menciono. Ademais, alterar as premissas adotadas pela decisão atacada, no tocante ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais e contratuais, demanda a interpretação das cláusulas. Apliquei Súmula 5 e 7. É um tema já conhecido de nós outros aqui. Eu nego o provimento ao agravo interno. Alguma divergência? Agravo interno é que se nega provimento nos termos do voto do relator. Ministro Marco Butzi, Vossa Excelência é relator do recurso especial 1-657-545-A1, agravo interno, sem destaque de nenhum ministro, apenas um pedido de preferência. E a Tereza já vai mencionando sempre quem é que está pedindo a preferência. Por favor, doutora Tereza. Sim, Excelência. São duas petições de agravo interno. Preferência para agravante, doutor Roberto Barbosa. Ministro Marco Butzi, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui temos, portanto, dois recursos no mesmo processo. O primeiro é agravante, abradesco, autocompanhia de seguros. E é esse que nós procederemos agora com conhecimento e julgamento. é agravo interno nos embargos de declaração, nos embargos de declaração do recurso especial, ação condenatória, decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo. Ministro Marco Butzi, perdão, como não tem destaque nenhum, Vossa Excelência pode seguir pela emenda. Ótimo. Eu farei, então, a síntese, Sr. Presidente. Estou aqui fazendo a síntese, como está na primeira e segunda lauda do material que encaminha Vossa Excelência. Eu digo, a jurisprudência desta Corte entende que, reconhecido um debeato, o quanto um debeato pode ser discutido em liquidação de sentença e cito precedentes. Hipótese em que a autora demonstrou ter direito à cobertura securitária daquilo que razoavelmente deixou de lucrar em virtude do incêndio e paralisação de suas atividades empresariais. Manutenção da decisão agravada no que toca à determinação de que os valores acima referidos sejam quantificados em sede de liquidação de sentença. Entende este Superior Tribunal de Justiça que a condenação deve corresponder ao pedido deduzido na petição inicial, sendo defesa ao magistrado em entregar prestação jurisdicional fora dessas balizas, sou pena de prolação, de provimento judicial citra extra ou ultra-apetite necessidade de provimento do presente agravo interno quanto ao pedido de que a condenação ao pagamento de lucros cessantes, cujo montante exato será apurado em liquidação de sentença, seja limitado ao montante disposto expressamente no pedido inicial. Portanto, agravo interno parcialmente provido tão somente para limitar o valor da condenação ao disposto no pedido inicial que é de R$ 150 mil. No que tange ao segundo recurso, no qual é titular a agravante Rede Brás Distribuidora de Alimentos Limitada, eu também sigo pela síntese, senhor presidente, como está na primeira lauda do material que encaminho a vossas excelências, e digo, agravo interno no especial ação condenatória à decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo com a insurgência recursal da autora. Ponto 1. A insuficiência das razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida impõe o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 da Suprema Corte por analogia. Ademais, a figura se descabida em série de apelação apresentada contra a decisão que julga improcedente à demanda, o exame de pretensão não formulada na petição inicial e cito precedentes. Portanto, o meu voto aqui é no sentido de negar provimento ou agravo interno, senhor presidente. Alguma divergência? Fica proclamada, então, nos termos do voto do relator. Obrigado. Chama a julgamento o recurso especial 1.851.692. 1.851.692. Também não há destaque de nenhum dos eminentes ministros. Ah, esse caso vai demorar um pouquinho, porque vou deixar ele para o final para explicar aos eminentes colegas. Vamos deixar ele para o final, doutora Tereza. Chama o Aresp 1.627.925. 1.627.925. Preferência pela agravante, doutor Roberto. Preferência pela agravante. Pelo doutor Roberto. E aqui é em controverso, desde a inicial, que a autora vem utilizando os serviços de plano de saúde de autogestão diverso, vinculado à CABESP, e que há previsão contratual de cobrança de coparticipação em percentual incidente sobre as despesas nos casos de uso de serviços prestados por convênio de reciprocidade e ainda, em todos os casos, de 10% por serviços prestados ao beneficiário do plano, já que a autora não migrou para o plano de saúde mais caro, sem cobrança desta coparticipação. Por outro lado, não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixa, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário é a expressão da lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados. Esse é o precedente em relatoria do ministro Cueva. A possibilidade de inclusão nos contratos de plano de saúde de mecanismo financeiro de regulação com fórmula de estímulo ao uso racional dos serviços de assistência à saúde. É salutar, pois podem beneficiar tanto consumidores com mensalidades mais módicas quanto operadoras, no sentido do uso consciente pela participação direta no pagamento dos serviços, a par de colaborar para o equilíbrio econômico-financeiro, reduzindo o desperdício e até a fraude. É também um outro precedente recente daqui da quarta turma. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, invocando aqui a notícia do Arnaldo Rizarro. De modo que eu nego o provimento ao agravo interno e mantenho a decisão unipessoal com base nos precedentes das duas turmas de direito privado. Alguma divergência? Acordo. Proclamo agravo interno a que se nega provimento nos termos do voto do relator decisão unânime. Obrigado, doutor advogado. Chamo a julgamento ainda na sequência o recurso, o agravo interno no recurso especial 1.835.818. Referência apenas de advogado. Quem, doutora Tereza? Senhor presidente, eu acho que eu estou impedindo. Pelo agravante. Tem dois impedimentos, ministro. Tem do ministro Antônio Carlos e do ministro Marco Busi. registrado o impedimento, o pedido de preferência pelo doutor advogado. Quem é, doutora Tereza? Doutor Pedro Henrique. Pelo agravante. Agravante. Afastei a alegação de omissão no tribunal de origem. No caso, a controvérsia foi analisada com base no exame de cláusula contratual em que supostamente teria ocorrido a omissão, bem como no anexo explicitamente referenciado no acordo ao recorrido. Também não cogitei de contradição quando a alegada inconsistência não está relacionada a elementos internos no acordo impugnado. A variação da energia elétrica é pressuposta na hipótese sob exame em qualquer dos cenários possíveis, não havendo falado que a adoção desse pressuposto possa ser incompatível quanto à conclusão pela observância do equilíbrio econômico contratual. não há qualquer contradição entre admitir a diferenciação técnica entre sazonalidade e flexibilidade como prática usual do mercado e concluir pela aplicação do último critério na hipótese em comento que por decorrer diretamente do contrato afastaria o critério subsidiário ligado ao uso comercial. A ausência de combate a argumento necessário e suficiente para manter a conclusão do acordo óbvio do conhecimento do especial. No caso, o Tribunal de Origem pressupõe que o uso do critério da flexibilidade decorre do próprio contrato afastando por consequência o critério subsidiário e hermenêutico relacionado ao uso comercial. De todo modo, o recorrente não combate o argumento da fonte direta da obrigação limitando-se na tese da correção do critério subsidiário. O pressuposto que o uso do critério da sazonalidade decorre do próprio contrato, o acolhimento para infirmar esse pressuposto demandaria o reexame das cláusulas contratuais. Também não houve pré-questionamento e não se admite pré-questionamento fixo, como eu mencionei aqui, porque o princípio da boa-fé não foi objeto de tratamento pelo acordo recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração. Tampouco foi indicado o 1022 como violado. Eu nego o provimento ao agrado interno. Alguma divergência? Serve apenas que talvez a competência fosse da primeira sessão. Porque nesse caso é contrato, é contrato onde se... De cobrir energia elétrica, né? É contrato onde se estabeleceu cláusulas especiais, é um contrato de direito privado, não é a mera tarifa, não. Proclama, então, agravo interno não provido. Ministro Marco Butz, obrigado, doutor advogado. Ministro Marco Butz, vossa excelência, é relator do agravo 1 milhão 403,972, e há pedido de preferência sem destaque, de modo que não havendo destaque, se vossa excelência puder seguir pela emenda. Senhor presidente, eminentes pares, é o processo já preguado por vossa excelência. Eu enviei já tanto o voto quanto a síntese dele, como está na primeira e segunda lauda, no material encaminhado das vossas excelências, e digo, na síntese, agravo interno no agravo de instrumento impugnação ao valor da causa ação recisória, decisão monocrática que negou o provimento ao reclamo com insurgência da gravante. Ponto 1, o valor da causa em ação recisória deve corresponder ao da ação originária corrigido monetariamente e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na recisória. Este último deve prevalecer a incidência da súmula 83 desta casa. Seguinte, rever o valor estimado pela corte local a título de proveito econômico a ser obtido com a demanda resultaria em revolvimento do acervo probatório, incidência aqui da súmula 7 da casa e por essas razões eu nego o provimento ao agravo interno, senhor presidente. alguma divergência? Proclama-se então agravo interno que se nega provimento nos termos do voto do relator. Na sequência de minha relatoria agravo interno no recurso especial 1.747 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 Em preferência por ambas as partes agravante e agravado. perfeito há um destaque também do ministro Raul Araújo Raul isso eu sigo aqui pela emenda aliás vamos julgar primeiro o 1.747 9.5 6 que é embargos de declaração nesse caso nós discutimos bastante essa questão aqui e nós chegamos à conclusão de que houve violação a direito de terceiro de boa-fé e agora tenta-se modificar o julgado que foi bastante amplamente discutido na turma estou julgando os embargos de declaração no recurso especial 1.747 9.5 6 e digo aqui nos termos do artigo 1022 cabem embargos contra a decisão para esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição corrigir erro material ou suprir omissão de pontos sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador aí incluídas as condutas do 489 parágrafo primeiro nada obstante não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questão já analisada com o intuito de conferir efeito infringente ao recurso integrativo no caso verifica-se que o acordo do embargado aponta de forma clara e precisa os motivos pelos quais o embargado foi considerado terceiro adquirente de boa-fé notadamente por não ter atuado em conduio com os responsáveis pela venda do imóvel além do fato de não ter sido devidamente desconstituída a declaração de quitação do preço do bem incerta na escritura pública a figura da venda a não domino isto é transferência da propriedade por quem não é dono não se confunde com a hipótese na qual constatar de excesso dos poderes recebidos pelo gestor representante ou mandatário que se apresentou como devidamente habilitada a negociação empreendida tendo o terceiro agido de boa-fé e alicerçada em crença justificada teoria da aparência eu rejeito os embargos de declaração posso oferecer alguma divergência senhor presidente houve um destaque aqui feito pelo ministro Raul Araújo eu aguardo a manifestação dele se for o caso ministro Raul eu fiz o destaque desses dois recursos em função de memoriais que recebi da parte recorrente para que pudéssemos ver com mais atenção a solução adotada no caso eu até esta parte estou acompanhando o eminente relator veremos o recurso seguinte também se apresentar ao outro senhor presidente se me permite não quero ficar interferindo desnecessariamente mas em princípio eu gostaria de antecipar um pedido de vista dos autos para melhor exame do caso todavia todavia eu verifico senhor presidente que não houve intimação salvo meu equívoco não houve intimação da parte embargada para apresentação de impugnação salvo meu equívoco sem antecipar portanto qualquer juízo de mérito sobre o caso entendo com todas as vênias necessária medida para permitir exame completo da controvérsia e assim eu consulto vossa excelência eu consulto vossa excelência portanto sobre a possibilidade de retirada de pauta se for o caso do presente feito para que seja intimada a parte embargada para impugnação aos embargos de declaração em ambos os feitos uma consulta a doutora tereza da secretaria pode esclarecer esse ponto excelência em relação aos embargos de declaração que é esse que está sendo julgado agora realmente quando entrou a petição a unidade que é a coordenadoria de feitos de direito privado porque as petições agora são contra a unidade em relação aos embargos de declaração não foi aberto vista para a parte impugnada mas era necessário não é obrigatório no caso dos embargos porque eu não estou acolhendo não há prejuízo nenhum acho que se não há prejuízo não para efeito prejuízo ministro para efeito infringente não seria necessário mas quando se não confere o efeito infringente é porque nesse caso ministro Buzzi talvez vossa excelência não esteja se recordando nós debatemos muito houve sustentação oral foi muito debatido aqui o mesmo caso nós apreciamos a questão da boa-fé o eminente relator acabou vencido no caso então como não há previsão legal para essa manifestação a previsão há que é do contraditório normalmente há previsão se será necessário nessa oportunidade ou não mas em princípio a previsão é essa agora a parte contrária está aqui presente se ela abrir mão também doutor advogado a parte contrária já fica suprido eu acho que sim se a parte contrária se manifestar fica suprido concordo com vossa excelência mas aí o respeito ao contraditório como muito bem destacou o eminente ministro Araújo pois não ouço o doutor advogado da parte contrária excelente eminente ministro eu abro mão realmente se o eminente ministro o estado não está não ocorrendo os embargos não há razão de abrir o prazo para eu combinar os embargos e constando da ata então prosseguimos o julgamento senhor presidente eu gostaria então se vossa excelência entender que estou fazendo o procedimento correto eu anteciparia eu pediria a vista nos dois procedimentos os dois feitos pois não obrigado volta salientar foi um caso discutido aqui debatido votado eu vou deixar para ler o voto então quando vossa excelência trouxer à vista se for o caso então nesse nesse embargos de declaração o relator rejeitou ficou superada a questão da necessidade de publicação para manifestação do embargado diante da manifestação do doutor advogado e pediu vista antecipada o ministro Marco Butz quanto ao recurso especial 1747 595 sua excelência já adianta também um pedido de vista a emenda é que eu rejeito nego o provimento ao agravo interno vou reservar para a leitura do voto quando vossa excelência trouxer o voto vista um é decorrência do outro os demais aguardam agravo interna que se nega provimento pediu vista na sequência o ministro Marco Butz aguardam os demais sigo muito obrigado presidente muito obrigado ministro boa tarde na sequência obrigado 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 boa tarde doutor na sequência é o recurso especial 193477 há um destaque do ministro Raul e preferência por ambas as partes agravante e agravado preferência por ambas as partes digo aqui mediante minuciosa fundamentação e exame dos elementos contidos nos autos a corte local apurou que restou devidamente claro o entendimento de que houve controvérsia acerca do valor do aluguel vigente quando da prorrogação do contrato por tempo indeterminado seja pelo fato de terem os cálculos iniciais já partido de montante superior ao entendido pelos executados ou embargantes seja em razão de que ambas as partes se insurgiram ocasião em que houve manifestação judicial fixando os critérios tanto da decisão tanto da decisão que acolheu as informações prestadas pelo juízo que entendeu pela necessidade de atualização do aluguel inicialmente fixado no contrato de locação desde o princípio para se chegar ao mês que estava em vigor quando o contrato por tempo determinado se prorrogou indeterminadamente o contador por meio da conta elaborada que partiu do valor principal quanto daquela que determinou a fixação dos critérios ela não for apresentada nenhuma insurgência recursal o tribunal de origem apurou que os recorrentes simplesmente deixaram precluir por mais de uma vez decisões estabelecendo o critério para apuração do débito malgrado afirmarem não ser o correto e prossigo aqui ademais a ideia de ônus consiste em que a parte deve no processo praticar oportunamente determinados atos em seu próprio benefício consequentemente se ficar inerte esse comportamento poderá acarretar efeito danoso para ela conforme a inteligência do artigo 183 caput em vista do apurado a revisão do que foi decidido recai no óbito intransponível da súmula 7 eu nego o provimento ao agravo interno alguma divergência nesse caso o ministro fez um destaque fiz um destaque em razão de memoriais recebidos eu ficaria com vista dos autos e oportunamente se no caso você apresentaria o voto inteiramente e aí apreciaríamos mais mais integralmente o caso perfeitamente após o voto do relator negando provimento ao agravo pediu vista o ministro Raul Araújo aguardam os demais aguardando os demais ministro antônio carlos ferreira é relator do agravo interno no aresp 1 224 714 há um destaque há um destaque meu referência pelo agravado pois não ministro ferreira vossa excelência tem a palavra presidente isso é um processo era um destaque de vossa excelência antigo vossa excelência retirou da sessão virtual antes que antes da sessão da segunda sessão definir a definir sobre a condição do registro para eficácia da alienação fiduciária esse foi o creio ter sido verdade 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 e eu estou retirando o destaque ministro ferreira ok então a decisão está conforme agora a decisão da segunda sessão agrava interna que se nega aprovimento há alguma divergência nos termos do voto do relator decisão unânime agradeço ministro agradeço a vossa excelência pela objetividade ainda com vossa excelência há o recurso especial agrava interna no recurso especial 1 876 946 1 há um destaque ministro marco but vossa excelência tem a palavra no ministério referência pelo agravante presidente aqui é um agravo interno que foi interposto contra uma decisão monocrática de minha relatoria o recurso sustenta a possibilidade do uso da equidade na fixação dos honorários advocatícios para o caso em julgamento e também requer a suspensão do processo até o julgamento do recurso repetitivo afetado a cor especial bem aqui eu 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 digo aqui no voto presidente o voto é curto depende-se dos autos que a sentença de folhas declarada declarada as folhas julgou procedente o pedido dos embargos à execução para reconhecer a nulidade do título exequente em razão da falsidade da assinatura e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 2.500 reais a embargante apelou buscando que os honorários advocatícios incidissem sobre o proveito econômico por não ser o caso de fixação equitativa e o tribunal de origem deu parcial o provimento ao recurso apenas para majorar os honorários para 5.000 reais em embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para fixar em 15.000 reais em decisão monocrática dei provimento ao recurso especial para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa e no agravo interno a parte busca que sejam mantidas as decisões da origem que fixou os honorários por juízo equitativo tendo em vista o elevado valor dos honorários se mantidos em 10% do valor da causa quem está recorrendo é o Banco Itaú ele está dizendo que são elevados os honorários ele diz o seguinte excelência na hipótese de manutenção da decisão monocrática tal como posta teremos uma condenação em honorários no importe de aproximadamente 224 mil reais que é 10% do valor dado à causa bem eu me reporto à jurisprudência da segunda sessão que teve a relatoria do ministro Raul Araújo estou destaque-se que não houve suspensão nacional dos processos a gente está indiferindo também a suspensão mantendo a decisão que está em conformidade com a decisão com a jurisprudência da sessão estou negando o provimento agravo interno presidente senhor presidente pois não eu cumprimento o voto do eminente ministro Antônio Carlos e faço uma ponderação ministro Antônio Carlos em decisão monocrática como ele mesmo acabou de destacar deu provimento ao resto para majorar os honorários advocatícios de 15 mil reais para 10% do valor da causa o qual por sua vez é de 2 milhões 247 mil 717 reais logo os honorários foram majorados de 15 mil para 224 mil 771 reais 78 centavos eminentes pares eu destaquei o presente feito tendo em vista que a controvérsia salvo meu engano diz respeito a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade nos termos do 85 parágrafo segundo e oitavo do código processo civil 2015 questão que como se sabe foi afetada foi afetada pela segunda sessão ao rito de recursos repetitivos é o tema 1046 ainda que não tenha havido a determinação de suspensão nacional sim não houve dos processos considerando a importância da matéria e o valor expressivo envolvido honorários advocatícios majorados na decisão monocrática de 15 para 224 mil reais correspondente a 10% do valor da causa eu creio com todas as vênias que seria prudente ou mais prudente perdão mais prudente aguardar o julgamento do tema repetitivo contudo eu deixo claro que caso os demais pais da turma se não compreendam eu estou de acordo com o voto do eminente relator é uma mera sugestão parece que aqui nós não temos um valor que seja tão expressivo assim 200 mil reais eu indago aos colegas parece-me que há faltado para amanhã na corte especial um repetitivo também sobre o mesmo tema é correto isso além do repetitivo o da sessão tem o da corte é isso mesmo ou seja o da sessão vai ficar até prejudicado pelo da corte então com todas as vênias eu não sei não a garantia de que esse processo conclua o seu julgamento amanhã esse que está afetado a corte especial este caso aqui me parece um caso trivial como temos eu pelo menos tenho julgado muitos com esse tema se fosse digamos algo como 20 milhões 200 milhões sei lá uma coisa grande mas aqui é de 15 mil porque estava por equidade e mudou-se para a aplicação do do critério do parágrafo segundo no caso o valor da causa 200 e poucos mil reais acho que não mereceria um tratamento especial mas é a minha visão eu senhor presidente eminentes pares eu reitero ficarei com a maioria todavia ministro Raul Araújo em que pese você tem razão 224 mil não é uma fortuna nós estamos fazendo uma modificação de 15 mil para 224 mil é uma modificação expressiva é uma modificação expressiva mas só do critério nós não estamos é que foi 15 mil com base no parágrafo oitavo como nós estamos fazendo pelo parágrafo segundo que é o que entendemos correto o menor valor possível é 200 mil que é o que nós estamos vencendo que é 10% poderia ir até 20% eu indago eu indago se devemos suspender então todos os processos ou só eu acho que não eu tenho julgado todos eu não entendo eu também não faz sentido se fosse uma coisa de 200 milhões aí a gente é uma coisa excepcional acho que vai é nada excepcional ao contrário não vejo motivo de suspensão não tem prevenção legal nenhum não ficarei vencido não ficarei isolado em debate eu na linha do que sustenta o ministro Buzzi eu penso que os casos e também não é tão diferente do ministro Raul eu penso que os casos de valor muito elevado nós deveríamos suspender o presente caso não é um valor tão elevado é dada a natureza das partes mas eu agrego um outro fundamento pelo qual acho possível prosseguirmos prosseguirmos no julgamento não me parece despropositado o valor uma vez que os embargos da execução foram acolhidos é para declarar a nulidade do título de assinatura então me parece que realmente extinguiu esse título e uma das partes se livrou de uma obrigação nesse expressivo valor eu penso que há casos em que uma condenação de 200 mil reais por uma desistência que não impede no dia seguinte o ajuizamento de uma ação igual eu considero que em casos assim seria melhor esperar a corte especial mas nesse caso me parece que o critério da lei tal como vem sendo aplicado pela sessão não é não resulta num valor absurdo até porque foi extinta a execução por falsidade de assinatura então é por isso que nesse caso eu penso que dá para prosseguir porque além do valor não ser estratosférico comporta o valor majorado se comporta dentro do conteúdo econômico que beneficiou a parte vitoriosa senhor presidente prosseguimos então alguma divergência proclamo a grava interna que se nega provimento nos termos do voto do relator decisão unânime ministro o marco gutzi primeiro eu fui informado aqui pela assessoria ministro marco gutzi eu vou pedir a doutora tereza para confirmar parece que vossa excelência não havia participado daquele julgamento anterior naquele caso que que pediu vista nos dois casos nos embargos de declaração eu estava participando ah sim mas no caso do julgamento onde teve sustentação vossa excelência não participou não no caso da sustentação teríamos que ver agora no regimento se nos embargos né mas eu vou dar uma olhada se há alguma vinculação é os embargos são outro são outro recurso né se distinguem né excelência é o regimento não faz menção não só faz menção que o ministro que não não esteve presente quando é da sustentação oral da leitura do voto não pode não poderia participar mas nesse caso no embargo de declaração não cabe a minha franquiaza mas não soa razoável que não participe do principal porque não ouviu a sustentação e participe dos embargos de declaração que se pretende efeito infringente não parece razoável mas vou aguardar a manifestação do ministro Marco Butz vamos aguardar eu só fui informado agora e pensei que poderíamos resolvê-lo chama julgamento o recurso 1485 519 relatoria do ministro Marco Butz há uma há um destaque da ministra Isabel o ministro Marco Butz tem a palavra senhor presidente eu já remeti o material a vossas excelências e segue aqui a síntese na quinta lauda do material que encaminhei e nessa síntese eu digo é o processo já preguado por vossa excelência um agravo interno no agravo em recurso especial embargos à execução decisão monocrática que negou o provimento ao reclamo com insurgência da parte embargada ponto um quanto à violação ao 535 do CPC de 73 afasta-se a incidência da súmula 284 da Suprema Corte ante a indicação do ponto omisso seguindo não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem o qual explicitou com clareza suas razões de decidir no que diz a respeito ao aproveitamento das conclusões do laudo pericial confeccionado na ação Conexa relativamente à questão diversa da discutida naquela demanda não se trata da existência de omissão no acordo recorrido mas mera irresignação com o resultado do deslinde ponto dois consoante a afirmação expressa do tribunal de origem expressa a ação Conexa não examinou as confissões de dívida mas tão somente o protocolo de intenções assim para acolher o inconformismo recursal seria necessário o reexame do contexto fático probatório dos autos o que é vedado pela súmula 7 desta casa ponto 3 quanto a extinção da execução afasta-se a incidência da súmula 7 da casa pois os elementos necessários ao conhecimento exame e julgamento da tese recursal foram expressamente delineados no acordo recorrido 3.1 abro aspas a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos por si só não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução fecho aspas como está no agravo interno no resto 1.417.548 do Paraná de relatoria do eminente ministro Raul Araújo julgado por essa quarta turma em junho de 2019 devendo os excessos portanto serem decotados do montante devido se for o caso agravo interno parcialmente provido a fim de conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que superada a questão da liquidez do título e da extinção da execução proceda ao rejulgamento dos embargos à execução com a determinação de abatimento se for o caso dos valores resultantes dos encargos que entender abusivos portanto é esse o meu voto senhor presidente ministro Gabote senhor presidente eu estou de acordo com o voto ora apresentado pelo ministro Marco Buzzi o motivo que me fez proceder ao destaque já está respondido no voto ora apresentado de acordo é dado parcial provimento ao agravo interno nos termos da fundamentação hora declinada alguém diverge então nos termos do voto do relator deu-se parcial provimento ao agravo interno decisão unânime ministra Isabel vossa excelência é relatora do Aresp 1-701-665 em que há um destaque também do ministro Antônio Carlos Ferreira o relator salvo engano é vossa excelência eu pedi vista isso quando há pedido de vista ele tinha que ir lá para o pedido de vista mesmo que haja preferência é porque o sistema ele quando tem pedido de preferência ele sobe de categoria mas a gente pode já pedir para arrumar isso ok ministra Isabel vossa excelência tem a palavra certo então trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial interposto infácio de acordo no tribunal do Rio Grande do Sul que assim assim decidiu sucessões ação anulatória de partilho em inventário dos bens deixados pela esposa do falecido companheiro da demandante prescrição afastada pretensão subjúdice não é de anulação por vício de consentimento ou vício social mas de nulidade da partilha que se submete ao prazo prescricional vintenário estabelecido no artigo 177 do código de 16 contado a partir do trânsito em julgado da partilha feita no inventário nesses modos não há que falar em prescrição já ponderando que pela regra de transição do código de 2002 incide o prazo previsto no código de 16 o vintenário alegação de aquisição de propriedade imóvel mediante uso capião desse cabimento deve ser rechaçada a tese da aquisição pelos demandados da propriedade imóvel dos bens arrolados na exordial mediante uso capião porquanto a posse exercida não pode ser considerada mansa e pacífica tendo em vista a discussão existente em torno desses bens 3. Direito da autora a partilha do patrimônio adquirido a título oneroso na constância da união estável preclusão é inoportuno perquirir nesta ação anulatória de partilha em inventário acerca do direito da autora a partilha dos bens em decorrência da união estável mantida com o marido da inventariada o qual era separado de fato da esposa ocorre que já operada a preclusão sobre a matéria que foi decidida no bojo do processo relativo a ação de reconhecimento de união estável no qual foi mantida a sentença que reconheceu a dita união no período compreendido entre fevereiro de 1968 e o início do ano de 1991 e determinou a partilha igualitária do patrimônio adquirido nesse período a título oneroso 4. Presunção relativa de veracidade do conteúdo de registros públicos ausência de prova a infirmar a propriedade recursal dos bens arrolados na exordial o conteúdo retratado nos registros públicos goza de presunção relativa e não absoluta razão pela qual se admite que seu teor seja infirmado quando houver suficientemente prova em sentido contrário não havendo comprovação de que a propriedade registral dos imóveis arrolado na petição não espelha a realidade deve prevalecer a titularidade apontada em cada uma das suas matrículas bem de propriedade do companheiro da autora da herança menção do nome da inventariada no registro imobiliário qualificação do adquirente proprietário em consonância com orientação normativa registral e na ocorrência de aquisição em condomínio aqui o acordo entendeu que o fato de constar o nome da esposa casada em comunhão universal de bens no registro não significava que ela fosse coproprietária porque era uma exigência da lei de registros públicos que figurasse o nome de ambos os cônjuges casados em regime de comunhão universal item 6 alegação de doação de bens pelo adquirente em favor da inventariada e da filha da inventariada descabimento em favor da inventariada e das filhas descabimento a doação ao negócio jurídico um contrato solene de modo que para que ela seja reputada válida é essencial o atendimento das formalidades legais portanto se não há um documento formal dando conta de que o falecido companheiro por literalidade transferiu bens do seu patrimônio ao inventariado aos filhos inviável conhecimento da tese de doação bens adquiridos pelo companheiro da autora na vigência da união estável quando já separado praticamente da inventariada deve ser julgado procedente o pedido para anular a partilha do inventário no tocante aos imóveis adquiridos pelo companheiro da autora na vigência da união estável quando estava separado praticamente da inventariada por maioria foi afastada prejudicial de mérito referente à prescrição vencida o relator e no mérito a unanimidade negaram provimento à apelação dos demandados e deram parcial provimento à apelação da autora nas razões do especial alegam os agravantes violação aos artigos 489 e 1022 do CPC de 2015 sob o argumento de que o acordo a um recorrido a despeito da oposição de embaixo de declaração não se manifestou sobre a circunstância de o falecimento de NHZ cuja partilha a autora da ação pretende anular ter ocorrido em junho de 1988 ocasião em que a separação de fato não tinha por consequência o fim da mancunhão dos bens do casal não existia em 1988 no ordenamento jurídico pátrio o Instituto Jurídico da União Estável sendo os relacionamentos da margem do casamento formal considerados como concubinato de forma que a divisão dos bens adquiridos durante a convivência dependia de prova do esforço comum dessa forma argumento não houve omissão a propósito da alegação de que a partilha de bens transmitidos por força de óbito anterior à Constituição de 88 operou-se de acordo com o ordenamento jurídico então em vigor não havendo como considerar o ato ilícito viciado de nulidade sendo inaplicáveis à espécie atual Constituição e à lei 9.278 de 96 alegaram ainda deficiência de fundamentação contradição e omissão não suprida nos embargos de declaração na medida em que a sentença ou a código que a confirmou no ponto reconheceram o justo título e o lapso temporal para aquisição da propriedade pela usucapião ordinária sob a regência do código de 16 o que deveria ter levado ao acolhimento da usucapião prosseguem ademais embora referido que a prova emancipacífica sobre os imóveis acolhados por força da partilha não teria sido comprovada por outro lado tampouco foi argumentado em que consistiria necessariamente a falta dessa comprovação ou seja a razão pela qual o colegiado entendeu não ter sido provada a posse emancipacífica sustentaram também a ofensa a artigos relacionados ao prazo de prescrição e de sítio o relator o eminente ministro Luiz Felipe Salomão afastou a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1022 do código de processo por considerar que o ato tribunal de origem examinou todas as questões submetidas a apreciação judicial no tocante à prescrição entendeu que o acolhimento da pretensão demandaria o reexame de fatos e provas vedado no recurso especial no mérito propriamente dito considerou incidentes assúmulos 283 e 284 foi interposto o presente agravo interno ora em julgamento ao qual o relator negou o provimento com base nos mesmos fundamentos acima sumariados o ministério público manifestou-se pelo provimento do agravo interno por considerar considerar configurada negativa de prestação judicial em razão de tribunal de origem a despeito de ter mantido a sentença que reconheceu a união estável no período entre fevereiro de 68 até o início de 91 não se manifestou quanto à aplicação das regras jurídicas da Constituição de 67 e o Código de 16 porque não decidiu nenhum efeito constitutivo negativo em relação a mancomunhão patrimonial do casamento formalmente constituído por Nilce e Pedro pelo regime da comunhão universal que foi realizada em 47 e fim de 1988 com a morte de Nilce e de vista anoto inicialmente que é ajuizou em julho de 2004 a presente ação ajuizou em 2004 a presente ação de anulação da partilha dos bens deixados por N homologada por sentença judicial proferida em março de 1990 e transitada em julgado em abril de 1990 sob a ligação de que conviveu com P ex-cônjuge da falecida N da qual estava separado de fato a convivência teria se desenvolvido segundo ela alegou desde 1968 até a morte do companheiro falecido em 2001 em abril de 2008 ajuizou a ação de reconhecimento de uma união estável extinta por morte do companheiro postulando também o direito de meação de todos os bens do inventariado a sentença proferida nessa segunda ação reconhecer uma união estável no período compreendido entre fevereiro e 91 ou seja não deu tudo o que ela queria porque ela sustentava que manteve a posição de companheira até o óbito do ex-companheiro em 2001 e o acórdão na ação de união estável entendeu que ele se separou dela deixou o lar conjugal 10 anos antes de morrer tendo inclusive tido uma filha com outra pessoa que é parte em alguns desses processos portanto o que foi considerado como relação com essa que é a recorrida nos presentes altos foi o período de fevereiro de 68 a 1999 e ela transitou em julgado em decorrência do não provimento do arest 557.407 também da relatoria do ministro Salomão diante disso a autora da presente ação hora recorrida sustentou que todos os bens adquiridos por P no período da união estável foram considerados indevidamente como meação de N e partilhados entre seus herdeiros as instâncias de origem afastaram a alegação de prescrição da pretensão de anular a partilha homologada em março de 1990 nos termos da seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido entendeu o acórdão recorrido que a pretensão subjúdice não é de anulação por vício de consentimento ou vício social mas sim de nulidade de partilha já que foram partilhados bens não pertencentes ao espólio de N ou seja considerou que a partilha feita entre o ex-companheiro e as filhas do primeiro leito quando do óbito da primeira mulher considerou no cálculo dessa ameação bens que foram adquiridos por P quando já estava separado de fato daquela instituidora daquela herança que foram partilhados em 1990 entendeu então o acórdão que o prazo aqui não seria de quatro anos de anulação de atos por vício de consentimento e nem seria o prazo de um ano que é o prazo para anular uma partilha do artigo 178 parágrafo 6 que diz que a anulação de partilha prescreve em um ano contado da data em que a sentença de partilha passou em julgado considerando que quem está reclamando contra essa partilha não é nenhum herdeiro ninguém que tenha participado da partilha e eu entendo correto o acórdão recorrido no ponto pois esses dispositivos não tem aplicação em relação aos herdeiros e terceiros prejudicados que não participaram da partilha ou seja esse prazo de um ano é para anulação da partilha por herdeiros que participaram da partilha e no caso de ter herdeiros e terceiros prejudicados deve ser aplicado o prazo geral de 20 anos atualmente de 10 anos em virtude da vigência do novo diploma civil em razão da necessidade de proteger os direitos sucessórios daqueles herdeiros e terceiros afetados pela decisão homologatória de partilha dessa forma não se aplica o prazo de decadência de um ano e esses terceiros não estão também submetidos a esse prazo de um ano lembro que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o herdeiro preterido que não participou do inventário não está sujeito a eficácia da sentença de coisa julgada na partilha parcial judicial podendo promover a ação vintenária de nulidade da partilha precedente do ministro Nilson Maves e da mesma forma esta corte superior já assentou que é de 20 anos o prazo para que o herdeiro que não participou da partilha peça a sua anulação a despeito de esses precedentes terem fixado o prazo vintenário ao examinar especificamente a ação de nulidade de partilha pelo herdeiro que não fez parte da partilha o certo é que essa orientação também se aplica ao terceiro afetado pela decisão proferida nos autos da partilha do qual não participou que é o caso dos autos como se observa de acórdão da segunda sessão da relatoria do ministro Cueva que diz a questão controvertida na presente vir recursal consiste em esclarecer qual o prazo prescricional para se propor a ação de nulidade de partilha amigável homologada em juízo e registrada em cartório em que se inclui terceiro estranho incapaz de suceder de acordo com a ordem de votação hereditária a inclusão no inventário de pessoa que não é herdeiro torna a partilha nula de pleno direito e a pretensão de herdeiro ou a inclusão de terceiro estranho à sucessão merecem tratamento equânime e portanto submete-se à regra da prescrição vintenária vigente à época da abertura de sucessão verifico que aqui no caso não foi inclusão de terceiro foi exclusão de quem se alega terceiro lesado e pelos mesmos motivos eu entendo que a prescrição é vintenária e portanto no caso dos autos como a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por ele transição julgada em 1990 e apresente ação declaratória de nulidade foi ajuizado em 2004 na vigência do código de 2002 e quando já transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos e portanto nos termos da regra de transição deve prevalecer o prazo do cenário previsto na lei anterior por esse motivo acompanha o relator negando o provimento ao recurso no ponto o relator aplicou a súmula 7 mas eu examino no mérito com a devida vênia mas chega também a conclusão de negar o provimento ao recurso no mérito nesse ponto no mérito propriamente dito o presente recurso especial trata de questão relevantíssima a saber as consequências jurídicas patrimoniais decorrentes de coabitação reconhecida em outra ação como união estável em período parcialmente coincidente com casamento formal ainda não dissolvido em época pretérito da constituição de 1988 como sabido o tratamento de relações mantidas informalmente como entidade familiar somente passou a ser estabelecido pelo ordenamento jurídico com a entrada em vigor da atual constituição antes o que a jurisprudência entendia é que eram questões que deveriam ser regidas não pelo direito de família mas tratados como união como sociedade de fato e que deveria haver a prova do esforço comum para partilho de bens adquiridos pelos concubinos e não e não havia proteção no âmbito de direito de família no caso essa proteção no âmbito de direito de família só surgiu com a constituição de 1988 e a instituidora da herança cuja partilha se pretende anular morreu antes da entrada em vigor da constituição de 1988 no caso em exame é incontroverso que o casamento formal havido entre a mãe e a avó dos recorrências e o ex-companheiro da recorrida somente foi dissolvido com a morte dessa em junho de 88 antes da constituição de 88 assim a mancomunhão dos bens do extinto casal somente foi desfeita com a partilha dos bens homologada por sentença transitada em julgado em abril de 1990 que é a sentença que se busca anular no processo do qual é extraído o presente recurso especial igualmente não mais se discute que a união estável entre a recorrida e o pai dos recorrentes perdurou entre 1968 e o início do ano de 1991 a recorrida em 2004 ajuizou a presente ação anulatória da partilha feita em 1990 dos bens do primeiro casamento de seu companheiro falecido no ano de 2001 sustenta que foram incluídos na ameação da primeira esposa transmitida por herança desde junho de 1988 a data do óbito bens adquiridos após a separação de fato do primeiro casal a cuja partilha entende ter direito sem necessidade de prova do esforço comum de seu ex companheiro porque adquiridos após 1968 data do início da união estável reconhecida por outra sentença a tese sustentada no recurso especial de que a presunção legal de esforço comum somente se aplica aos bens adquiridos onerosamente no curso da união estável após a entrada em vigor da lei 9.278 de 1996 encontra apoio sólida jurisprudência do STJ do que é exemplo paradigma citado nas razões do recurso especial entre muitos outros ocorre que as razões do recurso especial não infirmam o fundamento do acordo recorrido de que já operada a preclusão sobre a matéria que foi decidida no bojo do processo relativo a ação de reconhecimento de união estável do qual foi mantida a sentença que reconheceu a dita união no período compreendido entre fevereiro de 1968 e o início de 1991 e determinou a partilha igualitária do patrimônio adquirido nesse período a título oneroso fecho aspas assim embora a questão tenha sido decidida pela sentença e manifesto confronto com a jurisprudência desse tribunal mediante a aplicação retroativa da lei nós de 272 de 96 a fatos já consumados inclusive heranças já transmitidas afetando a partilha ocorrida no ano de 1990 o acordo recorrido a rigor não se pronunciou sobre a matéria sobre essa lei 89.278 uma vez que a considerou considerou essa matéria direita a partilha igualitária do patrimônio adquirido no período considerou essa matéria adquirida atingida pela preclusão a respeito o recurso especial não dedica uma linha sequer de onde pensa ser inafastável óbvio da súmula 283 aplicado pelo eminente relator uma vez que não impugnado fundamento suficiente para a manutenção do acordo recorrido apenas em um aspecto peço vênia para divergir do voto do eminente relator embora o acordo recorrido tenha mantido a sentença no ponto em que determinou a partilha dos bens adquiridos onerosamente no período compreendido entre fevereiro de 1968 e o início do ano de 1991 sob o fundamento de preclusão penso que assiste razão aos recorridos quando alegam contradição omissão e ausência de fundamentação adequada na rejeição da defesa com base na uso capé ordinário dos bens que lhe foram transmitidos com a morte da mãe avó em junho de 1988 com efeito colhe-se do acordo recorrido de um lado que desde a homologação da partilha transitada em julgado em abril de 1990 vírgula é aspas transcrevo do acordo recorrido inquestionável que até julho de 2004 data da interposição da presente demanda a parte ré fruiu dos bens herdados de forma mansa e pacífica fecho aspas de outro lado também constou do acordo recorrido remissão a trecho da fundamentação da sentença em que afirmado entre aspas em que pese preenchidos os requisitos temporal e de existência do título e boa-fé necessários à configuração do azul campeão pretendido outro imperioso não veio comprovado qual seja a posse mansa pacífica sobre os imóveis assim aquinoiados por força da partilha fecho aspas ora é patente a contradição ou o acordo considera que a fruição dos bens pelos recorrentes é inquestionável desde o trânsito em julgado da omissão da partilha ou ao contrário entende que a despeito do justo título e da boa-fé não veio comprovada a posse mansa pacífica sobre os bens a fundamentação da sentença é trazida pelo acordo como reforço assertivo de que a posse exercida não pode ser considerada mansa pacífica tendo em vista a discussão existente em torno dos bens que foi o fundamento principal do acordo na folha 3069 não esclarece contudo o acordo desde quando existe discussão a propósito desses bens a retirar o caráter manso e pacífico da posse sendo de se presumir considerado o afirmado no próprio acordo da folha 3065 que até o ajunzamento da presente ação em julho de 2004 a parte refruiu dos bens herdados de forma mansa e pacífica assim assiste a meu ver a razão a parte recorrente quando alega a folha 3203 do recurso especial que embora referido que a prova mansa e pacífica sobre os imóveis acunhados por força da partilha não teria sido comprovada por outro lado tampouco foi argumentado em que consistiria necessariamente a falta dessa comprovação ou seja a razão pela qual o colegiado entendeu não ter sido comprovada a posse mansa e pacífica e essa carência de argumentação por sua vez implica ofensa ao disposto no artigo 489 do CPC observo que tal alegação está inserida na parte do recurso especial que se pede a caçação do acórdão proferido nos embaixo declaração em face de contradições e omissões a respeito dentre outras questões da usutepião ordinária trata-se de matéria de defesa relevante decidida sem adequada fundamentação na origem pois como é sabido em decorrência do princípio da Cezine o domínio e a posse de herança é transmitido imediatamente ao óbito aos herdeiros legítimos e testamentários assim salvo algum concreto discúrbio a posse dos herdeiros anterior ao ajuizamento da presença de ação em 2004 não mencionado sequer implicitamente no acórdão recorrido o prazo da usutepião ordinária estará correndo desde o óbito da instituidora da herança em junho de 1988 face do exposto com a devida vênia do relator ou parcial provimento ao agravo interno e de logo ao recurso especial para caçar o acórdão proferido nos embargos de declaração a fim de que seja fundamentadamente decidida a alegação de sucapião ordinária sandando-se as omissões e contradições apontadas pela recorrente é como voto ministro diante das considerações que faz vossa excelência e também pelo adiantado aqui da pauta eu creio que o melhor será eu pedir vista regimental para uma análise mais aprofundada e a partir de então retomarmos esse julgamento é uma matéria muito sensível compreendo as diversas questões que são subjacentes e vou me comprometer a fazer um estudo a partir do voto da ministra Isabel e em breve traremos para o exame do palegiado então eu proclamo o resultado após o voto vista divergente da ministra Maria Isabel Galotti pediu vista regimental o relator aguardam os demais aguardando os demais então o voto é o é a suma parcial do julgamento ministro Raul Araújo vossa excelência relator do HC 675472 um caso prioritário que eu vou chamar julgamento antes de antes de retomarmos esses embargos de declaração para as sustentações orais e os processos de vista ministro Raul vossa excelência tem a palavra HC 675472 5472 para o senhor presidente em início ressalto que apesar da previsão constitucional de cabimento de recurso ordinário contra o acordo impugnado a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de não se admitir a impetração originária de abescópolis como suceder de recusão ressalvada na hipótese excepcional de concessão ex-ofício da ordem quando constatada flagrante legalidade ou decisão teratológica na hipótese notícia os autos que o menor é MS filho biológico de BC dos SS logo após o seu nascimento ocorrido em 8 de maio de 2020 teria sido entregue a seu pai registral GMS porquanto segundo alegado pelo impetrante a referida criança teria sido concebida em razão de um breve relacionamento extraconjugal havido entre ambos o que levou o genitor com o consentimento de sua companheira a registrar o recém-nascido como seu filho bem como a exercer sua guarda ocorre que o Ministério Público por entender configurada a existência de adoção intuito persona mediante fraude no registro civil de nascimento ajuizou perante a vara de infância e juventude da comarca de São Paulo medida protetiva em favor do menor do menor no sentido de colocá-la em abrigo institucional afastando-a imediatamente do convívio social bem como ação para destituir o poder familiar acumulada com a anulação do registro civil de nascimento em face dos genitores da criança contra a decisão que determinou o abrigamento institucional foi impetrado a mescópolis perante o Regresso de Justiça de São Paulo cuja ordem foi denegada nos termos do voto condutor proferido pelo doutor relator e no desembargador Suleiman Miguel cujos aspectos principais peço venha para transcrever em verbos a massa nesse passo o Ministério Público propuser a ação civil pública com pedido de antecipação de tutela para aplicar a medida de acolhimento institucional ao infante EMS contra RC de AF declarar anulidade e cancelamento parcial de assento de nascimento por falsidade ideológica face GM dos S e decretar a destituição do poder familiar de BC dos SS segundo consta o menor EMS nascido em 8 de maio de 2020 seria filho biológico de B sendo que G indevidamente o registrara como se próprio fosse e em seguida de forma irregular o entregara aos cuidados de R pressupondo a chamada adoção brasileira pela decisão de forestais dos autos o juízo a cor deferiu a antecipação de tutela para entre outras providências de determinar o acolhimento institucional da criança suspender o poder familiar dos requeridos B e G e proibir as visitas dos réus no infante anota-se que a deliberação foram objetos de ao menos dois recursos de agravos de instrumentos impetrados por B e outro por G não conhecidos porque a controvérsia se acharia desde muito preclusa em ambas as oportunidades quando da análise dos referidos recursos consignara-se que havendo suspeito de possível burla no cadastro de adoção a apuração de regularidade na entrega da criança é medida que se mostra adequada para fazer cessar a condição de risco ao infante pressupondo que a suspensão do poder familiar o acolhimento institucional e a proibição de visitas são providências salutares para casos desse já a decisão se encontraria devidamente fundamentada em determinar o pronto abrigamento do paciente ou agravante de antifundada suspeita de inserção do infante em uma situação de risco fundamento esse destituído de qualquer ilegalidade fazendo prevalecer os superiores interesses da criança e não poderia estar sujeito a violação das normas estabelecidas e instituídas justamente na finalidade de lhe assegurar a melhor proteção objetivando o fundamento objetivo fundamental do ordenamento constitucional pátrio foi feita a pretensão de infirmar as razões de decidir adotadas pelo juiz a cor extrapolando a análise da legalidade do ato inevitavelmente demandaria o revolvimento do conjunto fátil probatório dos altos eventos processual inadmitido na via estreita do remédio heróico mas passivo de objeção através de recursos ordinários cabidos como por exemplo o agravo de instrumento a apelação a depender da etapa processual da qual proferida a decisão fecho aspas e retomo ante a delegação da ordem pela corte de origem o pedido de abescópio foi renovado perante a estimulada superior através do qual sustenta a ilegalidade e a inoportunidade da medida extrema determinada inicial lítica perfeito percebe-se que a determinação de recolhimento da criança em abrigo viola os artigos 98 e 101 do estatuto da criança e do adolescente que prevê as situações nas quais o infante será encaminhado a abrigamento atualmente denominado de acolhimento institucional o artigo 101 prevê o acolhimento institucional será determinado quando ocorrer uma das impostas do 98 a saber ação ou omissão da sociedade ou do estado falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsáveis em razão de sua conduta o caso em vitrina não se subsume a nenhuma das condutas acima mencionadas pois o fundamento para retirada da criança foi em síntese a fundada suspeita de fraude no registro de nascimento com potencial caracterização de adoção brasileira além disso o acolhimento institucional é tratado pelo ECA como medida provisória e excepcional que deve ser precedido de procedimento judicial contencioso deflagrado pelo Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse se não vejamos transcrevo o artigo 101 nesse contexto ao que parece a fiel observância do comando legal não se mostra a melhor forma de atendimento dos interesses do menor uma vez que o acolhimento institucional como primeira medida sob o único fundamento que os atos estavam a evidenciar prática irregular de transferência da guarda do infante dará por superada uma situação de acolhimento familiar mais vantajosa para o paciente o entendimento dessa corte em harmonia com os objetivos legais preceitou a necessidade de se dar prevalência ao melhor interesse da criança privilegiando sua condição peculiar de pessoa e desenvolvimento necessária necessário que a jurisprudência da corte é prevalente no sentido da concessão da ordem de aberto corso para impedir acolhimento institucional da criança nessas condições e permitir que permaneça sob os cuidados da família sócio-afletiva ainda que é constatada irregularidade no procedimento de adoção muito semelhante à hipótese apreciada dos presentes autos se não vejamos cito precedentes e mais adiante retom no caso dos autos ademais não há elementos que indiquem maus tratos à criança tampouco que ela desfrute de condições que ela não desfrute das condições para permanecer sob os cuidados do pai registral e de sua família ao menos até o julgamento definitivo da ação civil pública ajuizada com o objetivo de destituir o poder familiar acumulada com a anulação do registro civil de nascimento de tais fatos que de vista tratasse de criança com pouco mais de um ano e meio de idade ao que parece não se verificar risco a sua integridade física e mental tem-se a permanência do paciente com a família ainda que eventualmente transitória é a medida que se aconselha nesse sentido vale trazer a lua em algumas passagens do parecer elaborado pela ilustre procuradora-geral da República doutora Maria Soares Cabelo Cordioli especialmente quando diz na espécie a questão de controvérsia é que logo após o nascimento do menor em 8 de maio de 2020 a criança foi entregue ao pai registrado GMS que teria tido relacionamento extraconjugal com a genitora do menor o ministério o ministério público estadual entendeu está configurado a noção de tudo persona mediante fraude no registro civil de nascimento ingressou com a medida protetiva de acolhimento institucional do menor além da competente ação de destruição familiar e anulação do registro civil contudo referidas questões com tempo de lação provatória e somente poderão ser resolvidas no fim da demanda assegurando seu efetivo contraditório e todos os meios de defesa inerentes principalmente entretanto há de se preservar o melhor interesse da criança regra sobre a qual se funda todo o ordenamento jurídico de proteção aos infantes sobre esse aspecto a jurisprudência desta corte com precedentes de lágrimas inclusive desse índice que o relator acompanhado pelo ministro da Cianig é pacífico no sentido da concessão da ordem de avesso para impedir o acolhimento institucional da criança dessas condições de permitir que permaneça sob os cuidados da família social-afetiva ainda que é constatada a irregularidade do procedimento da adoção mais adiante no momento a conjuntura fática presente nesses autos estabelece que a melhor medida só vai aguardar a eternidade da criança bebê com pouco mais de um ano de idade é a manutenção da situação em que se encontrava desde o seu nascimento não se revelando medida excepcional do acolhimento institucional ao menos neste momento adequada para preservar o melhor interesse da criança o Ministério Público opina pela concessão da ordem de abescópolis ante o exposto concedo a ordem de abescópolis confirmando-se a decisão liminar para permitir que o menor EMS ora paciente permaneça sob os cuidados do país distal GMS até o julgamento da ação civil pública ajuizada pelo Ministério do Estado de São Paulo é como voto coloco o tema em debate eu passo a tomar os votos do ministro ministro Isabel Galotti meu presidente eu tenho preocupação com decisões como a do gênero porque enfraquecem muito a possibilidade de controle pelo Estado de adoções irregulares e não cabe a esse tribunal revisão de matéria de fato como essa irregularidade no âmbito de um habeas corpus por outro lado o eminente relator cita vários precedentes e de fato essa tem sido a postura na maior parte dos casos do STJ presumindo que será do interesse melhor da criança se manter sob a guarda daquele que se alega o Ministério Público cometeu uma fraude no registro público tendo em visto os precedentes citados pelo ministro Raul Araújo eu acompanho o seu voto mas fazendo esse alerta para que seja dado o mais rápido andamento possível a essa ação na origem pelo Ministério Público é como voto Obrigado ministro Isabel ministro Ferreira Sr. Presidente eu compartilho das ressalvas e ponderações feitas pela ministra Isabel mas do mesmo modo estou acompanhando o voto do relator Ministro Marco Butz Sr. Presidente eminentes pares pelas mesmas razões já eu cumprimento o relator e também pelas mesmas razões com a mesma preocupação declinada pela eminente ministra Galotti eu acompanho o relator eu também sigo o relator e proclamo o resultado ordem concedida nos termos do voto do relator decisão unânime chamo ajudamento para concluirmos as preferências ao menos as que sobraram no dia de hoje o recurso especial 1 851 692 esse caso é bem interessante porque em barco de declaração numa tese em que nós precisávamos penso eu a partir da tese acolhida aqui pela quarta turma penso que precisamos esclarecer alguns pontos que causaram inclusive muito debate depois no âmbito doutrinário sendo que no caso da segunda sessão há em andamento uma pauta do ministro na relatoria do ministro Cueva tratando exatamente desse assunto talvez até antes eu deva consultar os colegas se nós seguimos esclarecendo o precedente da quarta turma ou se aguardamos o julgamento da segunda sessão eu adianto que penso que nós deveríamos completar já que definimos a tese nós deveríamos completar o julgamento aqui mas assiná-lo por um dever de lealdade que existe lá pautado esse tema a tese principal que nós acabamos de acolher acabamos por acolher pois bem eu vou prosseguir que se os colegas resolverem achar que era melhor aguardar nós cancelamos o pregão não é nada tão longo mas eu penso que é importante eu digo aqui no voto nesse caso senhor presidente apenas para complementar as colocações que a senhora nos oferta nesse momento minha dúvida é em relação se deveríamos avançar quanto ao aspecto da prescrição o voto de senhora teve a brincadeza de caminhar o voto de forma antecedente eu o examinei e adiante que pediria vista se avançarmos para o julgamento como a senhora propõe sobre a questão que envolve prescrição porque fiquei dura se teríamos que avançar até aí embora reconheça a importância do tema e é exatamente por isso que você está entendendo que teríamos que abordar o aspecto da prescrição embora não seja o objeto do recurso quase um obterdicto mas apenas para esclarecer os colegas nós definimos a tese aqui de que não seria necessário perdão definimos a tese de que o credor poderia aguardar para cobrar o seu crédito após o término da da recuperação judicial e aí esclarecendo um pouco melhor o que eu disse nós deixamos aqui em aberto reconheço isso alguns pontos qual seria o termo final para ele permitir destravar a cobrança o que deveria acontecer com a execução se ficaria suspensa ou extinta ainda quais os efeitos em relação ao crédito não é se ele seria abrangido mesmo que o credor não habilite se ele ficaria abrangido pelos efeitos do plano de recuperação tem todos esses pontos para serem apreciados e eu fiz aqui no âmbito dos embargos de declaração mas como disse reconheço que está em andamento a definição da própria tese na segunda sessão a tese quanto a possibilidade de o credor escolher optar eu penso que nós já definimos que ele pode optar agora deveríamos dizer em que termos é essa opção mas e é o que eu estou procurando fazer aqui mas eu coloco essa questão se é melhor esperar ou se é melhor eu prosseguir o ministro Raul pede vista é um caso muito delicado o que acham os colegas presidente eu creio que podemos prosseguir e aprofundar o debate em torno do tema para ter uma posição da porta turma ministro Isabel também eu senhor presidente penso que podemos prosseguir ministro Marco Butzi também o presidente pelo que eu entendi o ministro Raul Araújo já antecipou o pedido de vista portanto seguindo ainda que prosseguamos aqui como devemos prosseguir todavia haverá vista dos autos sim isso isso ele já adiantou mas é que nós teríamos que decidir se prosseguimos o julgamento prosseguimos 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 então eu vou fazer um resumo aqui até porque o advogado muito combativo trouxe o memorial e é uma questão que está como eu disse suscitando muita divergência na doutrina eu digo aqui verifica-se que o julgado realmente foi obscuro no que toca a definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor em não se habilitar na recuperação bem como constato a ocorrência de erro material na afirmação de que apesar de excluído da recuperação rexos do quadro geral de credores não haveria falar em inovação a tese esposada merece alguns esclarecimentos eu digo mais iniciado o processamento da recuperação todos os créditos existentes na data do pedido ainda que não vencidos estarão sujeitos aos seus efeitos é a regra do 49 capítulo da lei 11 101 de 2005 o credor que não tiver promovido sua habilitação dentro do prazo do parágrafo primeiro artigo 7 que é 15 dias a contar do edital continuará podendo habilitar seu crédito enquanto o feito recuperacional não estiver encerrado são as habilitações como sabemos retardatárias diante dessa situação normativa surge a peculiar situação dos autos em que o credor não almeja habilitar o seu crédito que não foi incluído no plano nem se efetivou a reserva de valores mas era um crédito líquido na fase inicial de habilitação e o que deseja o credor é prosseguir com a execução individual após o encerramento da recuperação ele quer aguardar conforme definido pelo julgado embargado o titular do crédito não incluído no plano possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário de simplesmente não cobrá-lo é direito disponível ou de promover a execução individual e retomar o cumprimento de sentença ou retomar o cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado deveras em não se tratando de obrigação apontada no quadro geral de credores ficando suprimida do plano poderá o credor ser satisfeito posteriormente pelas vias ordinárias após o encerramento da recuperação judicial é o posicionamento da doutrina eu mencionei aqui alguns autores não está o credor entretanto obrigado a habilitar seu crédito ele somente o fará caso se interesse em participar do conclário o devedor possui a faculdade de incluir no procedimento dos credores que por lei estejam sujeitos aos efeitos da recuperação todos os créditos existentes não necessariamente vencidos na data da propositura da ação podem ser objeto de proposta no plano assim ao contrário sem essas obrigações não abrangidas pelo plano mantém as condições originariamente ajustadas e ficam excluídas da recuperação no entanto eu digo aqui é importante esclarecer que apesar de se tratar de prerrogativa do credor aquele que fizer a opção por não se habilitar de forma retardatária e deixar para promover posteriormente a cobrança do seu crédito após o encerramento da recuperação assumirá as consequências jurídicas processuais e materiais de sua escolha penso eu dentre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação por força daquela regra de que todos os créditos estão abrangidos ele pode até não habilitar mas o crédito dele sofre os efeitos da recuperação por isso é que eu retifico esse erro material constante do julgado no sentido de reconhecer a incidência dos efeitos da recuperação e correndo o credor nas consequências materiais e processuais de sua não habilitação porque acabou por se afirmar por um lápis que não haveria falar se inovação inovação há isso porque a sujeição dos créditos na recuperação é oplegis não tendo como se afastar a sua inovação a lei é imperativa ao dispor que estão sujeitos à recuperação todos os créditos na data do pedido ainda que não vencidos e da mesma forma no artigo 50 59 o plano de recuperação implica a inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos conforme asseverado em obra específica dentre os princípios da lei de regência está o da participação ativa dos credores e aqui eminentes colegas o ponto que me fez refletir nos embargos de declaração propostos a lei tem por objetivo uma participação ativa dos credores ela estimula essa participação seja com a habilitação normal seja com a habilitação retardatária e dentro dessa ideia apesar de ser uma prerrogativa do credor a habilitação também é um ônus para ele digo aqui no final da página 7 a lei de regência incentiva que ele participe da recuperação desde o início para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a saída da crise desestimula a lei que o credor persiga individualmente o seu crédito fora do conclano então essa ideia de que embora ele possua a faculdade toda a regência toda a normatividade toda a estrutura da lei quer fazer com que ele se submeta ao plano e não o contrário embora acho que não se possa suprimir a ideia de que se ele pode desistir do crédito porque é que ele não poderia aguardar para a sua cobrança o tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas quando comparado aos dos credores que habilitaram ou retificaram os seus créditos dentro do prazo legal como destaca a doutrina mencionei aqui e invoco no final da página 9 o multireferido julgado da segunda sessão de 2011 que teve a relatoria do ministro Raul Araújo refiro-me ao conflito de competência 114-952 onde naquela oportunidade se disse admitir que alguns credores que não atenderam ao prazo para habilitação submetidos à recuperação prossigam com suas execuções individuais ofende a lógica própria do sistema pois importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados não é por outra razão que o capte do artigo 6 fala em suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor e não somente em suspensão das execuções cujos créditos estão mencionados na relação dos credores também o 49 disse o ministro Raul estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido se submetem à recuperação e não somente àqueles constantes da relação de credores fosse assim o credor que tivesse a sorte de não estar incluído poderia optar por não habilitar seu crédito e assim prosseguir com sua execução individual enquanto os mencionados na relação teriam de renegociar seus créditos se submetendo aos prazos da recuperação essa situação além de criar privilégios entre credores titulares de créditos semelhantes poderia implicar também a própria inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperando poderia ser alienada nas referidas execuções com dois juízos decidindo acerca do destino do mesmo patrimônio e eu retomo portanto uma vez aprovado o plano de recuperação dispondo acerca do pagamento de determinada classe de crédito o credor que optou por não se habilitar deverá sofrer os respectivos efeitos da recuperação caso em que o crédito será considerado inovado e o credor deverá recebê-lo em conformidade com o previsto no plano ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação então o termo legal é o encerramento a partir dali ele pode prosseguir mas ele pode prosseguir com o crédito inovado ou seja o mesmo que receberia os demais credores você vai me dizer mas por que que ele faria isso eu não sei é a opção dele ele pode desistir do crédito ele pode esperar pra cobrar depois é o sistema né da lei assim penso eu assim o credor que figurar na listagem com a exatidão do valor do crédito da classificação que faz justo estará automaticamente habilitado na recuperação se não estiver terá o credor a faculdade entre habilitar de forma retardatária não cobrá-lo ou ajuizar a execução individual ou retomar o cumprimento de sentença somente após o encerramento da recuperação e em qualquer hipótese sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial então a omissão penso eu não esclarecer foi não esclarecer as consequências materiais e processuais decorrentes dessa escolha em não se habilitar nós reconhecemos no julgamento que era possível essa escolha mas ficou faltando quais os seus efeitos e principalmente ele não habilitado ele não tem legitimidade para votar na Assembleia eu deixo isso claro aqui e também ressalto que deverá o credor que optar por essa escolha aguardar o encerramento da recuperação prazo do encerramento da recuperação essa é a base abalizada a doutrina e eu invoquei aqui também a jurisprudência da ministra Anansi julgada em 2019 onde ela diz o acordo foi expresso ao reconhecer que o pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação já havia se findado de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento que deve-se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito faço novamente um resumo aqui de que das consequências a que ele está sujeito o crédito inovado fica aquele da classe que pertence contra ele se retoma a prescrição porque penso eu já ia adiantando ministro é um dos efeitos expressos da lei né sexto inciso primeiro parágrafo quarto até ao menos a aprovação do plano o que ocorrer primeiro e prossigo não terá legitimidade para votar em assembleia e perderá o direito de ver o seu crédito ser pago dentro da recuperação esses foram os fundamentos que me levaram a acolher os embargos de declaração porém sem efeitos infringentes apenas para esclarecer essas omissões que constaram do acordo para isso alguém deseja debater ou eu posso procurar maravista o ministro Raul só referir os pontos são muito relevantes os pontos trazidos no judicioso voto de vossa excelência o que mais me me causa curiosidade é aquele relacionado a ocorrência de prescrição tendo em vista que normalmente a prescrição se dá diante da inércia do titular do direito que no caso está impedido de prosseguir individualmente com a busca do resgate de seu crédito até tendo que aguardar o final do processamento da recuperação e sendo assim se ele está impedido de de agir e nós asseguramos a ele o direito de que ele tem essa prerogativa de poder aguardar o final da recuperação para prosseguir com a sua execução individual não haveria motivo para o transcurso de prescrição então esse ponto é que me leva a formular o pedido de vídeo cumprimentando vossa excelência pela excelência do voto é realmente o nosso especialista da bateria obrigado ministro Raul ministro Raul ministro Raul ministro Raul por favor é só a guisa de comentário ilustração então o credor que não se habilitar encerrado o o procedimento ele pode tocar adiante ou a execução todavia o valor que ele vai cobrar é com deságio esse é outro ponto importante também é isso que eu acho importante também destacar com essa orientação que o ministro Salomão está dando ele está de alguma forma privilegiando poderia dizer forçando mas eu uso o termo privilegiando o concurso dos credores dentro da recuperação esse é outro ponto interessante muito interessante o ministro Salomão é um especialista na área no fundo eu acho que foi o que a lei quis ela quis dizer o seguinte olha quando ele entrou quando ele ingressa na recuperação todos os créditos daquela mesma classe vão receber de acordo com o plano porque é assim que é a melhor fórmula para o credor para o devedor poder sair da crise que ele se encontra né porque na hora que você faz o concurso a ideia o concurso de credores a ideia é que não haja aquela corrida para cada um receber de forma melhor o concurso é justamente para igualar os créditos da mesma classe essa que é a lógica toda do sistema no meu modo de ver e é por isso que esses esclarecimentos no meu pensamento também se faziam necessários porque nós acolhemos a tese porém não definimos alguns aspectos que seriam realmente relevantes e aí toda a a ideia do voto nos embargos é justamente dizer olha o estímulo é para habilitar se não se habilitar tem toda uma série pode até optar por isso mas tem toda uma série de consequências que vão ter que ser arcadas é isso e só o fato de ter que esperar o pagamento dos credores já é uma sanção bem vou proclamar aqui porque nós estamos com a pauta cheia após o voto do relator acolhendo os embargos de declaração sem efeitos infringentes pediu visto o ministro Raul Araújo aguarda os demais é realmente um tema bem interessante obrigado doutor advogado eu agradeço a sua presença e agradeço a compreensão dos colegas antes de chamar sustentações temos duas tem um destaque da relatoria do ministro Marco Butz um destaque feito pelo ministro Raul Araújo no recurso especial 1424 401 que eu chamo agora julgamento e antes de passar a palavra ao eminente relator eu constato que o ministro Marco Butz fez uma alteração no sentido de dar provimento parcial ao agravo interno talvez atendendo justamente a ponderação que fez o ministro Raul Araújo ele dá provimento para dar parcial provimento ao recurso especial e reformar o acordo no ponto em que extinguiu o feito a fim de determinar que os autos retornem à origem para que se possa a parte proceder a citação de todos os demais lites consortes eu consulto se o ministro Raul ainda mantém o destaque ou se está de acordo com essa modificação eu estou de acordo senhor muito bem ministro Marco Butz poderia seguir pela emenda sem dúvida vossa excelência já fez a síntese e eu fiz a adequação nos termos que eu entendi o ministro Raul almejava e faço a síntese que está lançada na quarta lauda do material encaminhados a vossa excelência e eu digo necessidade de reconsideração parcial da deliberação monocrática quanto aos efeitos decorrentes do reconhecimento do lites consórcio passivo necessário na espécie com a análise do plano do reclamo subjacente ponto dois descabido a apreciação das razões reduzidas no agravo retido por esta corte superior sobre a supressão de instância 2.1 a existência de fundamento inatacado no acordo o suficiente para mantê-lo atrai a incidência por analogia da súmula 283 da Suprema Corte ponto 3 a revisão das conclusões do tribunal local acerca da exigência de formação de lites consórcio passivo necessário na hipótese demandaria o revolvimento do acervo fático probatório dos autos providência vedada em série de recurso especial ante o ópice da súmula 7 da casa e cito o precedente ponto 4 a alteração da decisão de primeiro grau pelo tribunal estadual tendo sido exigida a formação de lites consórcio passivo necessário já em grau recursal inviabiliza a extinção e é aqui que está a questão destacada pelo eminente ministro agora hoje inviabiliza a extinção do processo de plano devem os autos retornarem à origem para oportunizar a citação de todos os índices consórcios necessários envolvidos nos sucessivos negócios jurídicos entabulados com a utilização de procuração falsa agravo portanto interno provido em parte para de plano dar parcial provimento ao especial e reformar o acordo recorrido no ponto que extinguiu o feito a fim de determinar que os autos retornem à origem para com base no pedido formulado na inicial possa a parte proceder a citação de todos os lites consórcios necessários portanto eu dou provimento parcial ao agravo interno é o meu voto senhor de minhas divergência proclama agravo interno provido nos termos do voto do relator agravo interno parcialmente provido nos termos do voto do relator decisão unânima vamos a sustentações eminentes colegas por conta da presença dos doutores advogados eu chamo a julgamento a primeira delas recurso especial 1783 269 relatoria do ministro antônio carlos ferreira a sustentação é por quem doutora pelo recorrente facebook e a sustentação pelo doutor joseiro rolemberg consulta aos doutores advogados se dispensa a leitura do relatório dispensa excelência ministro ferreira podemos partir para os debates claro perfeitamente doutor advogado vossa excelência é o doutor que não aparece joseiro rolemberg leite neto não estou vendo apareceu doutor rolemberg seja bem-vindo vossa excelência tem 15 minutos obrigado presidente excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimo senhor ministro relator excelentíssima senhora ministra excelentíssimos senhores ministros membros dessa turma excelentíssima senhora subprocuradora geral da república senhores e senhoras o que me cumpre na condição de advogado do facebook brasil nesta causa é apresentar vozes excelências o interessante debate em torno da incidência do marco civil no tempo o que se discute aqui o o marco civil da internet já estava em vigor quando os fatos objetos desse debate foram ocorreram né os autores promoveram essa ação com com o propósito de determinar o afastamento de conteúdos e o ressacimento por danos morais a ação foi recebeu um provimento antecipatório tutela e o facebook cumpriu a decisão removendo os conteúdos mas por sentença a primeira instância entendeu que o caso demandaria a imposição de indenização por danos morais sobre que premissa a premissa de que teria havido uma notificação extrajudicial para a remoção dos conteúdos muito bem houve apelação do facebook com a informação de que desde o advento do marco civil da internet o artigo 19 esse tipo de imposição era incabível porque não houve a prévia ordem judicial de remoção o tribunal de justiça do estado de minas gerais no entanto desproveu a apelação motivo pelo qual houve a interposição de embargos de declaração indagando exatamente isso essa omissão por que motivo o marco civil da internet não teria sido aplicado a espécie a omissão não foi suprida e por essa razão houve a interposição do recurso especial em que se questionou exatamente a violação do artigo 1022 a ausência de justificativa para a não aplicação do artigo 19 do marco civil o próprio artigo 19 do marco civil foi indicado como violado além das regras dos artigos 186 e 927 do código civil acrescentando também o artigo 14 parágrafo 3 do código de defesa do consumidor não houve seguimento ao recurso especial houve um agravo o agravo acabou sendo provido nesta instância para que o recurso especial fosse analisado como ora ocorre e qual é o nosso ponto a esta igreja-corte é que como já adiantado em parte depois do advento do marco civil da internet não é não é suficiente a mera notificação extrajudicial para a imposição de qualquer obrigação aos provedores de aplicação no sentido de remoção de conteúdos é necessária a ordem judicial específica consoante entendimento já pacificado na terceira turma e que os membros desta colenda quarta turma também já acolheram em algumas oportunidades monocraticamente a segunda sessão tem posição a esse respeito e eu sabendo que canso vossas excelências mas objetivando apenas ilustrar e com brevidade direi o seguinte na segunda sessão no julgamento do recurso especial 1 milhão 512 mil 647 da relatoria do ministro Luiz Filito Salomão na fundamentação ficou enunciado que embora a lei 12 mil 965 de 2014 que é o marco civil tenha reafirmado a regra da responsabilidade civil subjetiva dos provedores de aplicação da internet exigiu ordem judicial específica aqui quando a ordem judicial específica foi prolatada foi imediatamente adimplida verificada observada a terceira turma irmã dessa quarta turma também por unanimidade já decidiu a matéria em que ficou bem assentado que a verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de compartilhamento de vídeos de modo que não se pode reputar defeituoso nos termos do artigo 14 do quadro de efeito consumidor aplicação que não exerce esse controle e também se disse naquele ensejo que com o advento da lei 12.965 de 2014 o termo inicial da responsabilidade do provedor de aplicação foi postergado no tempo iniciando-se tão somente após a notificação judicial respectiva esse é o recurso especial 1.642.997 do Rio de Janeiro da relatoria da eminente ministra Nancy Andriga esses precedentes confortam o Facebook nesse momento a rogar a vossas excelências a o conhecimento e o provimento do recurso especial não é se não para determinar o julgamento da matéria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais novamente por conta da ausência de prestação jurisdicional completa ao menos para que desde logo se determine a ausência de responsabilidade civil do provedor de aplicação nesse contexto porque o artigo 19 do marco civil já vigente no momento do aforamento da ação dispõe nessa nessa direção então abreviando aqui os fundamentos por conta da autoridade dos precedentes desta corte sabendo que cada um dos ministros componentes desta dota quarta turma em julgamentos monocráticos se posicionou quanto ao artigo 19 e sua vigência é que o Facebook se anima a pedir o conhecimento e o provimento do recurso especial nos termos antes colocados agradecendo a atenção com que foi ouvido nesta corte Obrigado doutor Lemberg passo a ouvir o eminente relator Obrigado senhor presidente eu agradeço o doutor José Rolenberg cumprimento por sua sustentação oral e pela e pela competência pela competência na sua atuação nesse processo no STJ os fatos encontram-se assim descritos na petição inicial abro aspas no dia 30 de setembro de 2014 o primeiro autor recebeu o telefonema de um de seus amigos lhe informando que uma fotografia sua e de seu filho neste ato na qualidade de segundo autor havia sido publicada em uma página da rede social facebook com a seguinte mensagem atenção comunicado urgente cuidado com esse homem ele é pedófilo estuprou a própria sobrinha se alguém o ver denuncie ele é perigoso seu nome é GD não deixe seus filhos perto dele com a referida informação o primeiro autor procurou a referida página constatou que o perfil estava em nome de CD e que esta suposta pessoa havia enviado convite para todos aqueles que estavam cadastrados com seus amigos na referida rede social ante esse fato o primeiro autor imediatamente denunciou o ato ilícito a empresa ré que respondeu com a seguinte mensagem essa é a resposta do facebook agradecemos o tempo dedicado em denunciar algo que você acredita violar nossos padrões da comunidade denúncias como a sua são uma parte importante do processo para tornar o facebook um local seguro e acolhedor analisamos a foto denunciada por você por assédio e constatamos que ela não viola nossos padrões de comunidade o juiz de primeira instância julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar aos autores a importância de 60 mil reais a título de danos morais sendo devido a cada autor o valor de 30 mil reais e disse o juiz em sua sentença pois bem pela análise dos documentos de folhas verifico que não há dúvida quanto à existência de conteúdo que denigre a imagem do autor e o expõe de forma abusiva tal como seu filho não obstante o conteúdo pejorativo repercutiu entre conhecidos dos autores como se depreende das folhas tais o submetendo claramente a uma situação vexatória dentro do exposto tendo em vista que a publicação que veiculou a imagem dos autores com conteúdo difamatório e ofensivo partiu de um perfil hospedado em site de incumbência do réu este possui responsabilidade civil frente aos autores tendo em vista que deixou de tomar imediatas providências para coibir o comportamento do usuário infrator tão logo informado a respeito por meio de denúncia oferecida pelo autor e mais adiante por tal motivo ainda que o réu não seja obrigado a controlar de forma prévia o conteúdo postado por seus usuários é certo que por controle posterior pode retirar aquele de cunho ofensivo e que causa lesão aos direitos de terceiros se assim for notificado dessa forma descumprida a sua obrigação ou seja quedando-se inerte o provedor diante do uso temerário da página pelo internauta torna-se aquele responsável pelos eventuais danos decorrentes e concluiu mais adiante por conseguinte a inércia do réu fez com que a honra e a credibilidade dos autores continuassem a ser atacados restando patente o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão a direitos de personalidade dos autores interposto o recurso de apelação a justiça estadual por unanimidade manteve a sentença e disse o tribunal de justiça de Minas Gerais dessa maneira infere-se da resposta acima a recusa da apelante e certamente o artigo 19 do marco civil da internet não pode isentá-la da responsabilidade civil decorrente de sua inércia como defendido nas razões do apelo impende destacar que ao meu ver a proteção da honra da imagem da privacidade não pode ser condicionada a uma ordem judicial as custas de evidente prejuízo a parte hipossuficiente que não possui meios eficazes de impedir a continuação da circulação de seu nome e imagem de forma difamatória destarte o provedor da rede social não lança a mão de ferramentas para apuração da denúncia de material difamatório mas apenas aguarda uma ordem judicial para retirada desse material ao invés de preventivamente diligenciar para proteger a imagem de cidadão qual seria então a utilidade do link disponibilizado pelo próprio apelante para denúncia de material ofensivo se se mantém omisso no aguardo de uma futura decisão judicial para retirada da rede do citado material assim uma vez ciente das publicações ofensivas o provedor da rede social deve retirá-las de circulação sob pena de ser responsabilizado enfim prossegue o tribunal mantendo negando provimento da apelação nas razões do recurso especial e nem da tribuna não se contesta o fato de que houve a recusa na exclusão da publicação da imagem com conteúdo ofensivo em prejuízo do genitor e de seu filho menor de idade isso é incontroverso o propósito da irresignação e esta é a única controvérsia submetida ao STJ o propósito da irresignação consiste apenas em afastar a responsabilidade civil do provedor por ausência de ordem judicial prévia e específica determinando a retirada do conteúdo gerado por terceiros conforme dispõe a lei do marco civil da internet nesse contexto verifica-se que os autores tiveram ciência da publicação com conteúdo ofensivo em 30 de setembro de 2014 data em que já vigorava a lei 12.965 que é o marco civil da internet de acordo com o artigo 19 da norma em referência o provedor somente será responsável civilmente em razão de publicação gerada por terceiro se descumprir ordem judicial determinando as providências necessárias para acessar a exibição do conteúdo ofensivo com a finalidade de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura e trago aqui o dispositivo o texto do artigo 19 diz o artigo 19 com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se após ordem judicial específica não tomar as providências para no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente e ressalvadas as disposições legais encontrar de fato a norma do marco civil da internet exige o descumprimento de uma ordem judicial para a responsabilização civil do provedor do serviço de comunicação circunstância que a rigor poderia ensejar o decreto de improcedência dos pedidos iniciais ressalto que o dispositivo legal tem sido eloquentemente criticado pela doutrina que entende constituir um retrocesso em termos de proteção à pessoa e lembro a propósito a doutrina de João Quinelato Queiroz do livro que menciono e diz o seguinte o que antes era uma faculdade o recurso ao poder judiciário passa a ser uma obrigatoriedade invertendo-se a lógica do direito fundamental ao amplo acesso à justiça pela obrigatoriedade do acesso à justiça para efeitos de configuração da responsabilidade civil do provedor que se mantém inerte enquanto a responsabilidade civil caminha rumo à erosão de seus filtros a responsabilidade civil no segmento da internet incorpora novos requisitos para que os provedores se responsabilizem pelos danos causados em seu ambiente virtual no mesmo sentido João Vitor Rosati Long afirma uma deficiência normativa do marco civil da internet na proteção da dignidade da pessoa ao condicionar a necessidade de ordem judicial específica para a responsabilização do provedor diz ele na obra também que menciono utilizar como subterfúgio o caráter absoluto da liberdade de expressão para cobertar modelos de negócios irresponsáveis parece ser a subversão completa dos valores constitucionais que sempre tiveram situações subjetivas existenciais como corolário do epicentro axiológico do ordenamento a dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos em outros termos usar o direito fundamental à liberdade de expressão como base da inimputabilidade de todo e qualquer intermediário da rede esconde a tutela de um único direito fundamental em detrimento de todos os outros à livre iniciativa no mais a constitucionalidade do artigo 19 da lei 12.965 será ainda decidida pelo supremo tribunal é o tema tema número 987 que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada sem determinar a suspensão dos processos em curso e eu transcrevo aqui a emenda do acórdão esse tema 987 está sob a relatoria encontra-se sob a relatoria do ministro Dias Toffoli no caso dos autos há um importante fator a ser considerado a publicação de terceiro contém imagem de menor de idade com o seu genitor correlacionada a grave acusação dos crimes de pedofilia e de estupro supostamente praticados pelo pai e cujo texto eu transcrevo já mencionei dizia o seguinte convém rememorar atenção comunicado urgente cuidado com esse homem ele é pedófilo estuprou a própria sobrinha se alguém o ver denuncie ele é perigoso seu nome é GD não deixe seus filhos perto dele esse texto sob a imagem uma foto do pai acompanhando do seu filho menor a mensagem com a fotografia foi inclusive divulgada para amigos da rede social do genitor inclusive relatado na petição inicial a foto está indexada às folhas 23 dos autos a mensagem conforme relatado na petição inicial com a referida informação o primeiro autor procurou a referida a página e constatou que o perfil estava em nome de CD e que essa suposta pessoa havia enviado convite a todos aqueles que estavam cadastrados como seus amigos na rede social notificado o autor o provedor facebook recusou-se a excluir a publicação por entender que não violava seus padrões de comunidade a resposta já convém repetir agradecemos o tempo dedicado em denunciar algo que você acredita violar nossos padrões da comunidade denúncias como a sua são uma parte importante do processo para tornar o facebook um local seguro e acolhedor analisamos a foto denunciada por você por assédio e constatamos que ela não viola nossos padrões de comunidade em tais circunstâncias considerando a relevante omissão do agora recorrente entendo que houve grave violação por terceiro do direito do menor de idade de preservar sua imagem e identidade em razão da divulgação de sua fotografia sem autorização dos representantes legais vinculada a conteúdo impróprio em total desacordo com a proteção conferida pelo estatuto da criança e do adolescente nesses termos impõe-se avaliar se a recusa do provedor em excluir a publicação ofenderia as normas protetivas da infância e da juventude de pronto ressalto que o ECA prevê de forma expressa a inviolabilidade da integridade física psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo a preservação de sua imagem e de sua identidade e transcrevo aqui coloco o texto do artigo 17 inobstante todas as pessoas possuírem o direito ao respeito como forma de resguardo da integridade física psíquica e moral em relação às crianças e adolescentes esse direito surge potencializado pois os danos que podem surgir em razão de sua inobservância são irreversíveis acompanhando aquelas pessoas por toda sua vida essa é a citação de Luciano Rossato Paulo Eduardo Lépuri Rogério Sanches Cunha na obra que menciono no voto como garantia de que essa proteção será de fato implementada a lei compele toda a sociedade no que se incluem as pessoas jurídicas e seus responsáveis a velar pela dignidade do menor quando a salvo disposição vexatória ou constrangedora e transcrevo também o artigo 18 do ECA assim uma imposição legal com eficácia erga hominis determinando não apenas que se respeite a integridade física psíquica e moral da criança e do adolescente mas prevendo uma obrigação de agir direcionada a todos da sociedade que passam a ser agentes de proteção dos direitos do menor na medida do razoável e do possível esse dispositivo encontra-se em consonância com o comando incerto no artigo 227 da Constituição Federal o qual ao consagrar o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente impõe a todos o dever de preservá-los de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão a responsabilidade civil do recorrente dessa arte deve ser analisada sob a ótica da relevante omissão de sua conduta pois deixou de adotar providências que indubitavelmente a seu alcance e sobretudo após requerimento da parte interessada minimizariam os efeitos do ato danoso praticado por terceiro o que era de seu dever nesses termos parece-me insuficiente a aplicação isolada do artigo 19 da lei 12.965 interpretado à luz do artigo 5º da Constituição Federal não impede a responsabilização do provedor de serviços por outras formas de atos ilícitos não se limitando ao descumprimento da ordem judicial a que se refere o dispositivo da lei especial não pesa controvérsia sobre o fato de que o recorrente como gestor da rede social possui condições de excluir independentemente de ordem judicial e imediatamente após ser cientificado da gravidade dos fatos a publicação contendo fotografia de criança relacionada à conduta sexual criminosa causa estranheza a resposta oferecida pelo recorrente de que a foto de uma criança acompanhada de um adulto seu pai acusado de pedofilia não viola os padrões da comunidade do facebook mesmo diante de um requerimento motivado feito pelo janitor absteve-se de adotar qualquer providência de conduta protetiva não cuidando sequer de ocultar a imagem do menor assim protegendo sua identidade ainda que se cogitasse da existência de antinomia entre o disposto na lei do marco civil da internet que estabelece como condição para a responsabilidade civil do provedor da internet o descumprimento de ordem judicial determinando a exclusão de conteúdo ofensivo publicado por terceiro e o estatuto da criança e do adolescente que impõe o dever de todos de zelar pela integridade moral do menor de idade protegendo sua imagem e identidade é forçoso reconhecer a preponderância das normas protetivas do direito infanto-juvenil em hipóteses como a que se examina nesses autos seja pela supremacia do preceito constitucional o artigo 227 seja porque enquanto o estatuto da criança e do adolescente traduz-se em disciplina especial por decorrência do sujeito tutelado o marco civil da internet reserva sua especialidade para o campo de atuação na modalidade de prestação de serviço nessa perspectiva para Maria Helena Diniz a falta de um critério que possa resolver a antinomia do segundo grau do segundo grau o critério dos critérios para solucionar o conflito normativo seria o princípio supremo da justiça entre duas normas incompatíveis dever-se-á escolher a mais justa isso é assim porque os referidos critérios não são axiomas visto que gravitam na interpretação ao lado de considerações valorativas fazendo com que a lei seja aplicada de acordo com a consciência jurídica popular e com os objetivos sociais portanto excepcionalmente o valor justo deve lograr entre duas normas incompatíveis com efeito o estatuto da criança e do adolescente pertence a categoria de lei que se propaga por todas as demais normas com a função de proteger sujeitos específicos a criança e o adolescente ainda que estejam sob a tutela de outras leis especiais portanto o ECA possui caráter especialíssimo prevalecendo como sistema protetivo da criança e do adolescente em detrimento da lei regente do serviço de informação prestado pelo provedor da internet nessa mesma linha de pensamento observo que esta quarta turma ratificou o voto que proferi para julgamento do HC 648.097 do qual se extrai em assertiva de que no exame de demandas envolvendo interesses de crianças deve ser eleita a solução da qual resulte maior conformação aos princípios norteadores do direito da infância e da adolescência notadamente a proteção integral e sobretudo melhor interesse dos infantes derivados da prioridade absoluta apregoada pelo artigo 227 capto da constituição federal a previsão constitucional trouxe como prioridade do estado e da sociedade a preservação da imagem do menor de forma a evitar que a pessoa em desenvolvimento tenha sua integridade moral violada assim o regime diferenciado de tratamento deve-se principalmente a peculiar condição de vulnerabilidade social da criança e do adolescente na maior parte das vezes incapaz de defender seus próprios interesses e cito no ponto o escolho de Canotilho e Jônatas Machado com a disseminação rápida da informação principalmente de notícias falsas propiciada pela democratização da internet é essencial que as normas disciplinares da responsabilidade do provedor sejam analisadas sob o enfoque da proteção integral do menor é inegável que as redes sociais se tornaram um campo fecundo para a difusão de manifestações ofensivas discriminatórias e repletas de discurso de ódio diante dessa hipertrofia da liberdade de expressão proporcionada pelo avanço da internet em descompasso com a velocidade de sua regulamentação normativa crianças e adolescentes têm sido constantemente alvos de uso indevido da tecnologia por pessoas mal intencionadas sendo expostas a situações vexatórias e aviltantes com traumáticos reflexos na formação do adulto que um dia serão com efeito por força do princípio da proteção integral da criança e do adolescente e sob a ótica de sua vulnerabilidade social esta corte superior uniformizou o entendimento de que a veiculação da imagem de menor de idade pelos meios de comunicação sem autorização do responsável caracteriza ato ilícito por abuso do direito de informar sendo o dever de indenizar o dano em reípsa e cito a propósito diversos julgados da corte nesse sentido por conseguinte em complementação aos fundamentos do tribunal de origem rejeito a tese do recorrente de inexistência de ato ilícito por ausência de prévia específica ordem judicial determinando a retirada da publicação ofensiva e mantenho as razões do acordo recorrido quanto ao reconhecimento do dano ocasionado a ambas às vítimas por se tratar de questão não impugnada no recurso especial concluo em razão da prevalência das normas de proteção da criança e do adolescente sobre a legislação protetiva da informação telemática que houve sim ato ilícito por parte do provedor de aplicações de hospedagem ao não excluir a imagem do menor de idade publicada sem autorização dos responsáveis relacionada a conteúdo inapropriado mesmo após requerimento motivado do genitor devendo consequentemente ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais diante do exposto pedindo venda pela extensão do voto desculpas pela extensão do voto eu nego o provimento ao recurso especial e majoro os honorários advocatistas em 20% do valor arbitrado observando claro os limites dos parágrafos segundo e terceiro do referido dispositivo é como vós seu presidente e a gente adepta obrigado ministro Ferreira eu cumprimento tanto o doutor advogado pela sustentação como também o eminente relator pelo voto e coloco o tema em debate senhor presidente em debate eu com todas as vênias eu cumprimento o belíssimo voto sempre muito bem fundamentado mas com todas as vênias do eminente relator cumprimentando mais uma vez pelo brilhante voto apresentado eu entendo que deva ser provido o recurso especial para afastar a condenação ou pagamento da indenização por danos morais por quê? a jurisprudência da casa considerava antes antes da vigência do marco civil da internet que o provedor deve remover conteúdo ofensivo quando quando notificado por qualquer forma então então por qualquer forma do fato sou pena de ser responsabilizado civilmente considerava-se portanto desnecessária a notificação judicial todavia o marco civil da internet a lei 12.005 de 14 trouxe previsão específica específica exigindo a notificação judicial o marco civil foi imensamente intensamente debatido pela população civil pelo legislador e o artigo 19 diz expressamente com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se após ordem judicial específica não tomar as providências para no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinado tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente ressalvadas as disposições legais em contrato então é um artigo longo não digo que ele seja técnico mas é um artigo longo minucioso o legislador debateu muito não é comum na legislação nossa nacional ter um artigo tão detalhado assim há quem diga que isso aqui não é uma boa técnica legisperante todavia o legislador assim que esse bom mas deixando esse aspecto de lado e seguindo com isso e com isso com esse artigo em razão dele a jurisprudência da terceira turma da casa tem caminhado no sentido de que para os fatos ocorridos antes antes da 12.965 a responsabilidade do provedor depende apenas de notificação por qualquer meio por qualquer meio após o advento do referido diploma legal todavia exige-se sim a notificação judicial e nesse sentido eu trago não vou citar mas tenho aqui diversos precedentes e começo com o primeiro o resp 1.593.249 do Rio de Janeiro de relatoria do ministro Ricardo Vilas Bosco da terceira turma julgada em 23 de novembro de 2021 agora e disse a jurisprudência do superior tribunal de justiça define que ponto 1 para fatos anteriores depois a publicação do marco civil da internet basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor sem sua retirada em prazo razoável para que esse se torne responsável e ponto 2 ponto 2 após a entrada em vigor da lei 12.965 o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet e no mesmo sentido é o agravo interno respo 1.652.406 em Minas Gerais também da terceira turma julgada em setembro já de 2019 vale ainda destacar da jurisprudência aqui darei a fonte a submeta número 3 que diz a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento da ocorrência do ato lesivo ou em outras palavras quando foram publicados os conteúdos infringentes ponto 1 para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do marco civil da internet deve ser obedecida a jurisprudência desta curva ponto 2 após a entrada em vigor da 12.965 o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação por força do 19 do marco civil da internet é o momento da notificação judicial destacada em negrito que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet é o resto número 1.694.405 do Rio de Janeiro de relatoria da ministra Nancy Andriga terceira turma julgada em junho de 2018 portanto no que se refere a responsabilidade do provedor com todas as vendas para fatos ocorridos na vigência do marco civil da internet somente resta configurada entendo eu em caso de inércia após a notificação judicial específica foi o legislador que quis fazer assim o que se quer se alega nestes autos o que se quer se alega nesses autos eventual indenização portanto deverá ser buscada eventual indenização poderá e deverá ser buscada em face do responsável pela publicação ressaltando-se que a sentença proferida em primeira instância inclusive determinou o fornecimento dos dados necessários para a sua identificação em primeiro grau foi determinado isso o conteúdo da notificação encaminhada a facebook é no sentido de que a publicação configuraria assédio tem mais esse detalhe configuraria o assédio e não a utilização indevida da imagem do menor e obviamente nós estamos aqui dentro de uma cláusula de reserva de jurisdição e foi construída pelo legislador e não pelo juiz o nosso sistema é preponderantemente da civil law e isso é segurança jurídica isso é segurança jurídica essa corte com todas as gênias deve se abster de fazer interpretação da lei que possa gerar insegurança jurídica devido ao nosso sistema esse é o nosso sistema o marco civil da internet foi motivo de grande debate tanto pela pela sociedade quanto pelo legislador e nós temos aqui o artigo 19 um longo preceito todo detalhado está especificado de forma claríssima o que o legislador quer e quis portanto com todas as gênias eu renovo aqui as gênias ao iminente relator o meu voto todavia no sentido de dar provimento ao recurso especial para afastar a condenação por danos morais é como eu voto senhor presidente senhor presidente pois não ministro Ferreira sim vamos lá a nossa divergência então a minha com o ministro Buzzi é que eu entendo eu entendo que o legislador por meio do marco civil da internet não deu um cheque em branco para o facebook não se trata de um cheque em branco para o facebook ao meu ver esse dispositivo ele deve ser interpretado em conformidade com o ordenamento jurídico em conformidade com a constituição federal o marco civil ao meu ver da internet não se sobrepõe ao estatuto da criança e do adolescente por isso por isso eu disse meu voto é forçoso reconhecer a prepoderância das normas protetivas do direito infantil juvenil e hipótese como o que está examinado nesses autos seja pela supremacia do preceito constitucional seja porque enquanto o estatuto da criança e do adolescente traduz-se em disciplina especial por decorrência do sujeito tutelado o marco civil da internet reserva sua especialidade para o campo de atuação da modalidade de proteção de serviço portanto a divergência entre o meu voto e o voto do ministro Buzzi é que pelo que eu percebo o ministro Marco Buzzi ainda que houvesse uma antinomia não há é que o ministro Buzzi portanto faz prevalecer o marco civil da internet em relação ao estatuto da criança e do adolescente se fizer prevalecer o estatuto do marco civil da internet em relação ao estatuto da criança e do adolescente implica realmente no resultado em dar provimento o facebook manteve a imagem de uma criança a foto de uma criança ao lado do pai o pai sendo acusado de pedofilia de estupro e essa foto ficou no ar da criança o facebook poderia pelo menos ter borrado a imagem da criança retirado a imagem da criança alguma coisa nesse sentido ele dispôs de meios dispunha de meios de preservar a imagem da criança portanto é essa a nossa divergência o legislador não conferiu um cheque em branco para esses provedores fazerem o que quiserem ou deixarem a imagem que quiserem eu acho eu acho que a diferença está nesse ponto é a supremacia do estatuto da lei da criança e da norma constitucional acima do marco civil da internet por isso eu peço bem ao ministro Buzi mantenho meu voto senhor presidente apenas a risa de complementação eu concordo plenamente com o ministro Amplano Carlos quando ele disse que o legislador realmente não deu o cheque em branco ao Facebook e não deu mesmo não deu o que ele deu sim foi um poder de controle ao poder judiciário que deu expressamente isso e quem tem esse controle no nosso sistema sistemas como o nosso é o judiciário mesmo aqui no caso a lei especificamente no artigo 19 é claríssimo ao fazer essa ao dar essa atribuição além do que o estatuto aqui com todas as vênias posso eu estar equivocado mas ele não foi sequer discutido nas instâncias ordinárias então nós vemos aqui com o estatuto na mão cometer um ato de surpresa perante as partes e eu acho o artigo esse dispositivo foram invocados na petição inicial certo foram invocados mas eles não foram efetivamente considerados como fator decisivo na ponderação da implementação da sanção e qualquer sorte com todas as vênias voto vossa excelência como sempre um voto muito bem preparado eu respeito ouso todavia divergir por essas razões já colocadas muito obrigado obrigado matéria bem debatida isso eleva a qualidade da corte sigo tomando os votos agora na sequência votou o ministro Antônio Carlos votou o ministro Marco Butzzi que veio na ordem mesmo na sequência eu voto rogando todas as vênias a divergência mas eu penso que aqui efetivamente eu acho que em regra geral o que o Marco Civil da internet fez foi afastar aqueles que só tem que não tem responsabilidade pelo conteúdo para a indenização e traçou ali as regras gerais para que isso acontecesse no entanto como mencionou o ministro Ferreira há um conjunto normativo e aqui os fatos são muito gritantes no sentido da exposição desse desse cidadão e da eu diria que quase que é mais do que evidente uma teratologia não não agir numa situação como essa com o agravamento da circunstância de que uma criança estava envolvida nesse processo então com a devida vênia da divergência eu subscrevo o voto do eminente relator não sem antes cumprimentar a ambos pela qualidade dos debates ministro Raul Araújo cumprimento o doutor José Rando Bex o sustentação o nobre relator o ministro Marco Putz que fazem fotos antagônicos que esperam muito bem as duas posições juridicamente viáveis muito defensáveis nessa questão envolvendo a aplicação da lei do barco civil da internet o meu entendimento ele talvez concilie as compreensões em choque acerca dessa questão o que eu penso é que o relator do caso talvez pudesse enfatizar mais o aspecto de que se possa examinar caso a caso a hipótese em que se pretende a responsabilização do provedor de conteúdo de conexão à internet fora daquelas hipóteses dos artigos 19 e também do artigo 21 da lei porque o problema a dificuldade está me parece na nítida configuração como ofensiva de determinado conteúdo que se quer excluir nem sempre fica claro é possível claramente se identificar essa configuração da matéria apontada como ofensiva em muitos casos haverá dúvidas se a matéria é realmente ofensiva ou não então fora das previsões dos artigos 19 e 21 da lei poderá ocorrer a responsabilização do provedor de conteúdo de conexão à internet a depender do caso concreto e aqui esse caso concreto espelha bem essa circunstância ou seja como traz o voto do eminente relator invocando outras disposições legais também aplicáveis numa hipótese como essa chega-se à conclusão da responsabilização do provedor da internet para além daquela previsão específica do artigo 19 porque realmente envolvendo a a retratação a imagem de um menor era para o provedor após advertido pela parte ter adotado uma postura mais cautelosa mais cuidadosa mais sensível para com a hipótese que lhe era denunciada e ter então adotado alguma providência pois claramente havia indícios de conteúdo ofensivo naquela na hipótese que temos mas quero de outro lado lembrar que em tese em algum outro caso com outra conformação poderá haver utilidade em determinada denúncia na internet acerca do indivíduo dado a molestar crianças então é possível que no outro caso nós cheguemos a um outro resultado aplicando aí sim a solução mais positiva mais referida à lei como sugere o voto divergente do eminente ministro Marco Butze então eu faço essas ponderações para que estou acompanhando o eminente relator na hipótese mas para que se destaque que fora daquelas previsões dos artigos 19 e 21 conforme o caso concreto poderá haver uma responsabilização uma excepcional responsabilização do provedor de conteúdo de conexão à internet que é o que o voto do eminente relator faz nesse caso pondera acerca de outros valores constitucionais sociais envolvidos na questão em razão de haver a presença de um menor e chega à conclusão que responsabiliza nessa hipótese o provedor de internet eu estou acompanhando o eminente relator com a devida vênia do eminente ministro Marco Butze que é também com quem concordo anulo parcialmente porque tenho essa compreensão de que em regra será mesmo de se observar as hipóteses previstas no barco regulador da internet mas quando outros fatores puderem ser invocados no caso concreto aí poderemos chegar à responsabilização do provedor como aqui acontece nesse caso Obrigado ministro Raul Obrigado ministro Raul Ministra Isabel Galante Presidente eu ouvi com atenção o debate o voto cuidadoso do eminente relator e a divergência trazida pelo ministro Marco Busi e peço vênia a divergência para aderir ao voto do relator também acompanhando as ponderações feitas pelo ministro Raul Araújo quanto à necessidade de se examinar com cuidado as circunstâncias do caso concreto eu penso que o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado de forma teleológica e tendo em vista a literalidade do seu comando e também o ordenamento jurídico em que se insere como um todo o dispositivo assegura a liberdade de expressão e também visa a impedir a censura ou seja a ideia preconizada pelo dispositivo é não cercear a livre manifestação e debate de ideias que é em contra assento constitucional a liberdade de expressão e a vedação à censura por outro lado o ordenamento jurídico é composto por normas de direito penal e por normas de proteção à criança essas examinadas profundamente no voto do eminente relator penso que a existência de um dispositivo legal no marco civil da internet que no intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura determina que o provedor de aplicações somente poderá ser responsabilizado civilmente após ordem judicial específica não tomar providências para no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e no prazo assinalado tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente não retira a força normativa de dispositivos do código penal que impedem crimes contra a honra e nem dispositivos da legislação de regência ao menor o caso ora em exame é muito grave porque mostra a imagem de um menor eu fico imaginando o constrangimento desse menor na escola por exemplo com uma imagem de seu pai e a dele própria sendo o menino tido como um filho estuprado pelo próprio pai eu penso que coibir a divulgação de imagens com textos desse tipo significa evitar a propagação do crime e portanto diante da flagrante ocorrência de um crime não devem as pessoas que podem concorrer com o fim da prática desse crime ou pelo menos a sua não difusão ficar aguardando a ordem judicial até porque há um tempo necessário para que se consiga essa ordem judicial e no ambiente da internet a propagação de mensagens delituosas é muito rápida penso assim portanto que esse dispositivo ele convive com o sistema jurídico como um todo com normas de proteção ao menor com normas de direito penal e que diante de manifesta ilicitude deve o provedor de internet provocado pela vítima tomar uma atitude para estancar o cometimento do crime e essa compreensão que eu tenho é baseada não na declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet mas sim eu procedo a uma interpretação restritiva do mencionado dispositivo para estabelecer que ele convive com outros outras normas do mesmo sistema jurídico que coíbem a prática de crimes e agem em prol da da honra e da proteção de menores portanto sendo apenas uma interpretação de lei de cunho restritivo tendo em vista o conteúdo racional da norma que é impedir que haja cerceamento de liberdade de expressão e impedir a censura e a interpretação sistemática em que eu apoio em cotejo com outras regras do ordenamento jurídico de igual relevância que não também tem estatura constitucional e que não foram afetadas pelo marco civil da internet é possível darmos essa interpretação restritiva ao dispositivo legal tal como preconizado pelo eminente relator mas assim como o ministro Raul Araújo eu verifico que em algumas situações será útil a informação de que há um pedófilo pedófilo assolta numa determinada comunidade e isso deve merecer divulgação portanto não é o caso dos autos em que não houve a menor tentativa de demonstrar que estivéssemos tratando de um alerta à comunidade contra um criminoso e o réu simplesmente mencionou que tal tipo de matéria expondo a foto de um menor como vítima de estupro pelo próprio pai não fugia os parâmetros de controle de os parâmetros de conformidade do provedor de internet não não buscou o provedor dar nenhuma defesa de mérito para sustentar que fosse ilícito aquilo que parece de prima face ilícito que é mostrar o próprio filho como vítima de estupro do próprio pai ou sobrinha que é o que constou do texto mas na verdade era o filho penso que uma ilicitude de tal monta sendo propagada pela internet até que se contenha conceda que siga uma ordem judicial merece repulsa de todas as outras normas do ordenamento jurídico não apenas do código da lei de proteção menor mas também do código penal e que andou certo o juízo de primeira e segunda instância a conceder a indenização com essas considerações sem deixar de verificar a delicadeza da hipótese em julgamento eu acompanho o voto do relator com a devida vênia da divergência obrigado ministra Maria Isabel Galotti eu proclamo o resultado a turma por maioria vencido o ministro Marco Gutz negou provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator com acréscimos do ministro Raul e da ministra Maria Isabel Galotti sugiro portanto a divulgação precedente importante da quarta turma nessa matéria seguindo a nossa pauta chamo a julgamento da relatoria do ministro Raul Araújo o RMS 65228 a sustentação oral pedida de quem é a doutora pelo recorrente excelência pelo recorrente já está na sala quem é a doutora 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 Alifrance Acorsi Olá boa tarde boa tarde doutora seja bem-vindo um minuto só ministro Raul eu penso que vossa excelência poderia seguir com o voto se houver necessidade a doutora sustentaria está bem assim doutora está de acordo sim de acordo os eminentes colegas também possam seguir qualquer manifestação do colega a gente ouve a sustentação ministro Raul por favor cumprimento a doutora Alifrance Puz e digo no voto que faço algumas considerações inicialmente sobre o excepcional cabimento de mandato de segurança contra ato judicial e eu digo que conforme relatado o mandato de segurança de que se origina o recurso ordinário sobre análise volta-se contra a decisão do doutor juiz de direito da vara cível da comarca de Sertanópolis Paraná que no decorrer de ação pauliana número tal deferiu quebra de sigilo bancário da hora impetrante conquanto fosse esta um terceiro estranha líder A Constituição Federal em seu artigo 5º garante a privacidade o sigilo de dados em meio a um processo justo nos termos dos incisos 10, 12, 54 e 55 que transcreve a proteção sigilo bancário também possui guarida na legislação infraconstitucional recebendo regulamentação pela lei complementar 105 de 2001 que dispõe seu artigo 1º que as instituições financeiras conservarão sigilo de suas operações ativas e passivas e serviços prestados estabelecendo inclusive no artigo 10 que a quebra do sigilo fora das hipóteses autorizadas nesta lei complementar constitui crime e sujeito os responsáveis a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa aplicando-se no que couber o código penal sem prejuízo de outras sanções cabíveis na apreciação desta ação constitucional a grande tribunal de justiça denegou a ordem por entender legal a medida adotada e por consequência não demonstrada a violação a direito líquido e certo da impetrante nos termos que transcrevo no voto sem embargo de entendimentos contrários tem-se que a decisão que afasta garantias fundamentais de índole constitucional de terceiro estranha líder violando o devido processo legal e o sigilo de dados bancários mostra-se manifestamente ilegal pois a pessoa física ou jurídica somente pode ser afetada em sua esfera de direitos após convocada a compor a líder e desde que demonstradas a imprescindibilidade da medida e identificada a pertinência temática entre as informações a serem obtidas e o objeto abrangido na causa e esses aspectos aqui não me parecem presentes afinal com a devida fundamentação pode-se excepcionalmente adotar medida de quebra de sigilo constitucional em processo no qual faça parte a pessoa atingida e que envolva o objeto buscado na medida judicial requerida aqui nem a parte nem o objeto da ação estão são abrangentes do da situação do impetrante que parece a proposta é imperiosa destacar a jurisprudência do coletivo do Supremo Tribunal Federal no entendimento de que a autorização de afastamento do sigilo bancário deverá indicar mediante fundamentos idôneos a pertinência temática a necessidade da medida que o resultado não possa dividir nenhum outro meio ou fonte lícita de prova e existência de limitação temporal do objeto da medida enquanto pré-determinação formal do período citando o precedente e cominente ministro César Peluso depende-se portanto que os requisitos para a decretação da quebra de sigilo bancário mesmo na seara penal e aqui nem estamos na seara penal podem ser resumidos em primeiro demonstração de indícios de existência de delito segundo demonstração da necessidade ou imprecedibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e ou materialidade do delito terceiro indicação da pertinência temática entre as informações a serem obtidas e a natureza do delito quatro delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira apesar de o sigilo de dados constituísse um direito fundamental este não possui caráter absoluto reconheça-se sendo possível a sua mitigação em situações excepcionais mediante decisão judicial fundamentada inclusive em processo civil do qual o atingido faça parte saliente-se o dever de fundamentação da decisão sob pena de nulidade na forma preconizada no artigo 93 deciso 9 da Constituição Federal com efeito para ser reputada fundamentada pressupõe que a decisão judicial especialmente quando voltada para objeto pretérito aqui o objeto é pretérito é movimentação financeira ocorrida lá atrás não tem como ser apagada esses registros estão lá no banco se ele precisa ter acesso poderá ter acesso a qualquer momento quando voltada para o objeto pretérito já constante de registros efetuados tenha sido proferida mediante prévia oitiva da parte envolvida na questão especialmente daquela contra a qual se produzirá a maior carga de eficácia como forma de garantir o devido processo legal nos termos do artigo 5º inciso 54 e 55 da carta magna excepcionalmente nas hipóteses taxativamente previstas em lei abrangendo situação de índole prospectiva ainda não ocorrida aqui se quer quando se quer evitar que algo aconteça e isso aconteceria se a parte fosse previamente advertida aí é possível mas aqui não aqui é sequer registros relativos ao passado a manifestação da parte envolvida na ação poderia ser deferida para o futuro consoante expressamente estabelecido no artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015 na espécie a pessoa jurídica impetrante e hora recorrente contra a qual foi deferida a devassa em seu histórico de movimentação bancária nem sequer parte na ação principal que tramita da origem e as movimentações financeiras agora buscadas contra esta nem sequer são referidas na inicial da ação como objeto a ser perseguido na demanda nesse sentido que não são referidos portanto a hora impetrante não foi previamente intimada na ação pauliana para que se manifestasse sobre a necessidade da medida e a pertinência temática entre as informações a serem obtidas e a natureza e o objeto da causa já que o seu ingresso não feito na qualidade de ter sido interessado ocorreu quando a quebra de seu sigilo bancário já havia sido decretada sem prévia oitiva é importante destacar que o banco BMG sucedido por Across como não poderia deixar de ser delimitara na inicial da demanda o objeto buscado na ação pauliana relativamente a transferência de valores na data de 4 de abril de 2017 no total de 3 milhões 695 mil 173 reais e 84 centavos a propósito de petição inicial então eu destaco o trecho da petição inicial onde até os montantes e os favorecidos com esses montantes são indicados na petição inicial e dentre eles não está a hora impetrante assim delimitado o objeto da ação o próprio autor corretamente reforça que Abruastos embora o objeto da ação pauliana diga a respeito tão somente as transferências de valores para familiares acima identificados é importante ressaltar a esse dono de juízo que mais de 40 milhões de reais foram transferidos para contas ocultas o que obviamente será objeto de ações específicas quer dizer o próprio promovente dizia que esses montantes de em torno de 40 milhões como aqui acontece seria o objeto de uma outra ação mas não deve portanto expressamente reconhece que terá de valência de outra ação para buscar medidas em relação a outras transferências de valores a outras pessoas não tratadas diretamente na inicial inclusive mais adiante refere que além disso em 13 de abril de 2017 menos de um mês após os repassos acima mencionados o senhor o senhor santo possuía o vultoso valor de 42 milhões 1.110 reais e 8 centavos em sua conta corrente e na mesma data transmitiu a referida quantia para a conta de terceiro não identificado de número aí tem um número aqui fecho então como se vê o objeto da ação pauliana é único exclusivamente para que se declare ineficácia das transferências bancárias realizadas pelo réu SNSZN aos seus familiares correus no citado valor de 3 milhões 695 mil 173 reais e 84 centavos decretada quebra de sigilo dos réus na ação pauliana por todo o mês de abril de 2017 com a juntada dos estratos bancários aos autos o banco credor resolveu ampliar indevidamente o objeto da demanda no intuito de verificar eventual fraude quanto a outras transferências bancárias ocorridas no mês de abril de 2017 de outras quantias repassadas a terceiros onde se inclui a recorrente que não só objeto da ação e deveriam ser discutidas em demanda específica como aliás reconhecera na inicial da ação trata-se portanto agora neste mandato de segurança de terceiro que não poderá influenciar no julgamento da causa pois recebeu numerários que não tem relação direta com o objeto da ação pauliana as transferências bancárias que ali se pretendem anular que se deram entre um réu e os correus que são familiares e no montante de 3 milhões e 600 mil e não como agora que é um montante de 42 milhões demais transferências poderão ser oportunamente objeto de investigação em outra ação na qual a beneficiária seja convocada a compor o polo passivo com observância dos princípios do devido processo legal do contraditório da defesa nesse contexto infere-se que o decreto judicial contra o qual se insuja recorrente atingir os direitos fundamentais de pessoa estranha livre e que extrapola os limites da demanda seu objeto e valor razão pela qual mostra-se cabível a impetração em evidência porquanto a situação narrada dos autos se enquadra entre aquelas consideradas excepcionais que permitem a impetração do rito contra ato judicial como consecutário lógico evidencia-se a manifesta ilegalidade da decisão combatida visto que afastou garantias fundamentais de índole constitucional da impetrante recorrente tais como direito ao devido processo legal sigilo de dados bancários a ampla defesa e o contraditório isso porque não se ouvida a possibilidade de excepcionalmente determinar-se a quebra do sigilo bancário desde que em processo do qual faça parte a pessoa atingida e tenha pertinência com o objeto da lei na hipótese o ato judicial apontado como coator mostra-se teratológico manifestamente ilegal por alcançar direitos fundamentais assegurados na constituição de pessoas jurídicas que estranha ao processo e que extrapola os limites declarados na inicial da ação pauliana violando consequentemente os princípios que regem o direito processual e asseguram as partes o direito ao contraditório e ampla defesa oferece provimento ao recurso ordinário para que seja concedida a segurança a fim de resguardar o direito constitucional da recorrente ao sigilo bancário então dá-se provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança planteada caçando-se a decisão impetrada e afastando-se a quebra do sigilo bancário em desfavor da impetrante determinando-se o desentramento dos autos da ação pauliana de eventuais documentos albergados pela mencionada proteção é como voto obrigado ministro Raul obrigado eu indago se há alguma divergência qual é a questão de acordo então eu agradeço a doutora advogada não há necessidade da sustentação e proclamo o resultado deu-se provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança preteada nos termos do voto do relator decisão unânime obrigada excelência obrigada a todas senhor presidente se me permite por favor eu tomaria liberdade de sugerir devido ao encaminhamento do nosso trabalho que a turma prossiga no julgamento dos três processos em pauta já inclusive foram aliados por sucessivas sessões de modo a contribuir para a formação de precedentes destacando que um deles inclusive eu já desejo adianto ou acompanho a relatoria que é no resto 1.792.265 relatoria de boa excelência presidente para que nós possamos encaminhar o julgamento desses três processos já sucessivamente adiados perfeitamente sugestão acolhida eu vou chamar ministro But o mais antigo aqui da pauta que é o de vossa excelência inclusive já tem sido adiado algumas vezes e eu acho interessante de nós votarmos refiro-me ao recurso especial 1.729 402 relator o ministro Marco Butz não há destaque nem pedido de sustentação oral eu já recebi o voto de vossa excelência da minha parte estou de acordo se vossa excelência puder resumir e houver necessidade aí vossa excelência poderia seguir com o voto todo mas eu creio que poderíamos seguir com ele concordo com a sugestão de vossa excelência e me coloco à disposição evidentemente dos eminentes colegas para dar esclarecimentos é o recurso especial 1.729.402 de São Paulo já encaminho a vossa excelência o voto e na terceira e quarta lauda está a síntese do voto onde eu digo temos aqui um recurso especial retrata-se de registros públicos ação de retificação de nome duplicação de consoante inserida no apelido de família pretendida conciliação entre assinatura artística e o nome registral instâncias ordinárias que julgaram improcedente o pedido a insurgência do autor princípio da imutabilidade relativa caráter excepcional e devidamente fundamentado injusto motivo ausência prejuízo a prejuízo a apelido de família em procedência amantida eu trago aqui a hipótese trata-se de pedido de alteração de patronímico de família com a duplicação de uma consoante a fim de adequar o nome registral aquele utilizado como assinatura artística pelo interessado ponto um atualmente ante o feixe de proteção que irradia o texto constitucional inferido a partir da tutela a dignidade da pessoa humana o direito ao nome traduz como uma de suas hipóteses de materialização exteriorização e abrange a garantia ao livre desenvolvimento da personalidade devendo refletir o modo como o indivíduo se apresenta e é visto no âmbito social todavia embora calcado essencialmente na tutela do indivíduo há uma inegável dimensão pública a indicar que associado ao direito ao nome encontra-se o interesse social na determinação da referida identidade e procedência familiar especificamente sobre a perspectiva daqueles que possam vir a ter relações jurídicas com o seu titular ponto 2 o princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro de modo que o nome civil conforme as regras incertas nos artigos 56 e 57 da lei dos registros públicos pode ser alterado ponto 1 no primeiro ano após o alcance da maioridade desde que não prejudique os apelidos de família ou ultrapassado esse prazo excepcionalmente por justo motivo mediante oitiva do ministério do representante do ministério público e apreciação judicial 2.1 o sobrenome apelido de família ou patronímico enquanto elemento do nome transcende o indivíduo dirigindo-se principalmente ao grupo familiar de modo que a admissão de alteração modificações deve estar pautada pelas hipóteses legais via de regra decorrente da alteração de estado adoção casamento divórcio ou excepcionalmente em havendo justo motivo preceituado no artigo 57 da lei 6.015 tratando-se portanto de característica exterior de qualificação familiar afasta-se a possibilidade de livre disposição por um de seus integrantes a fim de satisfazer interesse exclusivamente estético e pessoal de modificação do patronímico nada obstante os contornos subjetivos do nome como atributo da personalidade e elemento fundamental de identificação do sujeito seja no âmbito da sua autoconcepção ou no meio social em que se encontra inserido o apelido de família ao desempenhar a princípua função de identificação de estirpe não é passível de alteração pela vontade individual de um dos integrantes do grupo familiar na hipótese dos autos a modificação pretendida altera a própria grafia do apelido de família e assim consubstancia a violação à regra registral concernente à preservação do sobrenome calcada em sua função indicativa da estirpe familiar questão que alcança os lindes do interesse público ademais tão somente a discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não consubstancia a situação excepcional e motivo justificado à alteração pretendida o nome do autor da obra de arte o nome do autor de obra de arte lançado por ele nos trabalhos que executa telas painéis etc pode sim ser neles grafados nos moldes que bem desejar o artista sem que tal prática contudo importe em consequência alguma ao autor ou a terceiros pois se trata de uma opção de cunho absolutamente subjetivo sem impedimento de qualquer ordem inclusive todavia a utilização do nome de família de modo geral que extrapole o objeto criado pelo artista com acréscimo de letras que não constam do registro original não para sanar equívoco mas para atender a desejo pessoal não está elencado pela lei a render em sejo a modificação do assento de nascimento portanto meu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial com meu voto senhor presidente primeiro eminente relator um voto muito denso analisando todos os ângulos da questão é um um caso muito interessante porque é um pintor um artista e o artista tensionava alterar sumiu aqui acrescentar uma letra ao sobrenome que pode fazê-lo nas obras de arte e tal mas não para fim de registro perfeito alguma divergência colegas e seu senhor presidente eu cumprimento o eminente relator ministro Marco Butz eu assinaria integralmente o seu voto não não divido absolutamente das judiciosas considerações nele estabelecidas mas vejo a pretensão deduzida pelo recorrente no caso como muito singela e sem aptidão de ofender qualquer daqueles princípios ou compreensões defendidos no voto do eminente relator que repito eu também firmaria o que pretende o recorrente aqui é tão somente acrescer no nome brito que normalmente tem um T o segundo T uma dobra nesse T para condizer com o nome artístico que o consagrou nas artes plásticas para ele isso tem uma importância fundamental ou não estaria recorrendo até o Superior Justiça buscando essa tutela não não vejo como isso possa prejudicar os apelidos de família ele continua sendo brito de família da família brito só que grafado com essa pequena diferença que não conduz a nenhuma deturpação a nenhum prejuízo maior para os apelidos de família me parece eu vejo com muita boa vontade essa pretensão e que considero justa ele assina o seu nome está consagrado nas artes até no plano que transcende o plano nacional com esse nome não foge nada assim ao nome que os seus irmãos se tiver irmãos os seus pais portam então não acho que possamos numa época em que se tem mitigado tanto esses princípios relacionados aos registros aos cuidados com os registros públicos nos nomes civis das pessoas não vejo como possamos erguer uma barreira uma dificuldade intransponível ao atendimento dessa singela pretensão que ele deduz perante o judiciário afinal de contas o nome é o nome que ele gostará de portar com os dois tês em brito sem maior prejuízo a quem quer que seja eu penso que não temos uma motivação bastante suficiente na fundamentação que é adotada no voto do eminente ela atua ela não é agredida por essa singela pretensão como um nome muitos nomes comportam essa dobra que alguns consideram até um tanto charmosa né nos nomes e um ramo da família tem a dobra e o outro ramo dos primos já não tem já não usa então é uma coisa que não descaracteriza o apelido de família eu peço venha para fazer essas ponderações da provimento ao recurso do do artista e recorrente pois vejo motivação suficiente e não vejo nenhum nenhum óbice legal ao atendimento dessa pretensão da forma como a lei de registro público é compreendida atualmente senhor presidente eu não discordo de uma maneira visceral da lógica apresentada pelo ministro Raul Araújo todavia nós temos um sistema né e esse sistema ele 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 quer preservar um interesse público né é aspecto distintivo da procedência familiar diz Marcelo Rodrigues no tratado dos registros públicos e direito notorial eu cito na décima primeira lauda do material que encamei a vossa excelência eu leio apenas seis linhas dali e onde o autor diz é um aspecto distintivo da procedência familiar no meio social pertencendo a todo grupo familiar e não a pessoa indistintamente como entidade justamente por isso não pode ser descartado pelo indivíduo que o ostente dado que não é possível dispor daquilo que não pertence a cada um individualmente mas apenas em conjunto do grupo familiar como um todo tudo no sobrenome é essencial como acentua Hamlet a forma maiúscula ou minúscula das letras a justa posição ou a separação de sílabos os traços de união os acentos as tremas apóstatos enfim todos os sinais os signos gráficos que porventura revelem em sua grafia original excetuando-se naturalmente os casos de erro de erro frisando-se que não somente as diversas sílabas que constituem o nome e lhe dão individualidade é também a sua ortografia que é o caso aqui então eu com todas as vênias respeitando a opinião sempre muito abalizada do ministro Raul Raújo mas eu mantenho o voto originariamente dado no sentido de negar provimento ao recurso obrigado ministro Marco Butz como vota ministra Maria Isabel Galotti meu presidente ouvi com atenção aos debates e peço venha a divergência para acompanhar o voto do relator porque penso que deve ser restritiva a possibilidade de alteração do nome no registro civil em homenagem à segurança pública obrigado ministro Isabel ministro Ferreira vossa excelência vota vota antes eu acho que eu acho que o ministro Raul já votou não é? aí eu segui com a ministra Isabel vossa excelência já votou ainda não votei não relatório ao ministro Buzi ministro Buzi eu acho que eu pulei né? mas eu eu vou adiantar então o voto rogando vênia também a divergência aqui nós estamos falando de de haver motivo justificado que é o que a lei dispõe para alteração do nome nós estamos nós estamos aqui discutindo se há ou não um motivo justificado para alteração do nome civil e e aqui o o apelido de família é brito não é? então não me parece um justo motivo como realçou o eminente relator o desejo de adequar o seu sobrenome por um motivo de diletantismo para adequar a sua obra ou por algum outro fundamento alterar o que dispõe a legislação nós não tivemos nenhum precedente nesse sentido ao contrário quando se trata de nome de família como mencionou a ministra Isabel sempre a interpretação é restritiva de modo que eu reconheço as ponderações sempre muito oportunas do ministro Raul condizente com o tempo que estamos vivendo mas eu ainda fico com a interpretação tradicional no resguardo a segurança jurídica um T pode fazer muita diferença na hora da grafia do nome então eu acompanho o eminente relator ministro Ferreira também senhor presidente devido a vênia do ministro Raul tratando-se aqui a hipótese de patrolimico nome de família eu peço vênia ao ministro Raul para acompanhar o relator proclamo então vencido o ministro Raul Araújo por maioria a turma negou provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator vamos a divulgação creio um precedente também importante chamo a julgamento de minha relatoria o recurso especial 1792 265 voto previamente disponibilizado aos eminentes ministros e procurarei resumi-lo é uma questão relacionada ao conceito de bem de família no caso é a definição se o imóvel adquirido no curso da demanda executiva pode ser considerado bem de família para os fins de empenhorabilidade o tribunal paulista disse o seguinte os recorridos indicaram que passaram a residir nesse bem o único que possuem segundo o que consta dos autos em que pese as alegações dos recorrentes o caso é de bem de família legal não o voluntário relacionado às folhas 1711 nos artigos 1711 seguintes do código civil o benefício da empenhorabilidade aos bens de família pode ser concedido ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso da demanda executiva salvo na hipótese do artigo 4 posto isso a aquisição do único imóvel para moradia permanente da família quando inexistente a transferência da residência familiar para bem mais valioso até porque não houve imóvel anterior satisfaz os requisitos da lei 8009 independentemente da pendência da ação executiva no item terceiro no voto que encaminhei os eminentes colegas faço algumas conceituações em torno do bem de família e da interpretação da lei 8009 de 90 e no item 4 eu digo aqui no outro ponto o código civil trouxe consigo o instituto do bem de família no livro do direito de família dos artigos 1711 a 1722 e traço a distinção na sequência entre bem de família voluntário ou convencional aquele cuja destinação decorre da vontade do instituidor integrante da família visando a proteção do patrimônio em relação a satisfação forçada de dívidas e aqui mais à frente digo o dispositivo que inaugura a disciplina do bem de família convencional vem regido no 1711 podem os cônjuges ou a entidade familiar mediante escritura pública ou testamento destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição mantidas as regras sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei no item quinto eu retorno portanto destaco desde já relevante distinção entre bem de família voluntária e o legal o código civil de 2002 prevê que bem de família convencional deve ser instituído por escritura pública ou testamento com registro no cartório imobiliário já o bem de família legal ou involuntário institui-se automaticamente bastando para tanto a realização de dois eventos quais sejam propriedade do bem e sua utilização como residência trago aqui a doutrina e realço o artigo quinto da lei 8009 na hipótese de um casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência a empenhorabilidade recairá sobre o de menor valor no que diz respeito a parte final do artigo quinto reproduzido acima que diz salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis e na forma do artigo 70 do código civil a doutrina de Rainer adverte é possível a coexistência de ambos os institutos idealmente porque na prática havendo o bem de família convencional pré-existente a lei 8009 faz coincidir a empenhorabilidade legal sobre o mesmo imóvel isso não significa todavia afirmar a inutilidade da instituição voluntária do bem de família pois poder-se assegurar à família a empenhorabilidade sobre quaisquer dos imóveis próprios mesmo não sendo de mais baixo valor diante desse cenário é possível concluir que o bem de família voluntário apesar de ser instituído num contexto em que o instituidor seja proprietário de apenas um bem imóvel sem dúvida a instituição convencional tem verdadeiro relevo quando o patrimônio é composto por mais de um bem resguardando-se assim proteção ao imóvel que foi livremente eleito não necessariamente será o de menor valor com efeito disse que o destaque da instituição voluntária será percebida na realidade de múltiplas propriedades pela simples razão de que sendo executado proprietário de apenas um imóvel utilizado para residência a condição de bem de família já recaía sobre ele antes mesmo de registrada a opção conjugando portanto os regramentos da lei 8009 do código civil tem-se a seguinte conformação para as situações em que o devedor possui mais de um bem imóvel em que exerça sua moradia primeiro nos termos do parágrafo único do artigo quinto da lei 8009 na hipótese da entidade familiar ser proprietária de vários imóveis utilizados como residência a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor no entanto a impenhorabilidade poderá incidir sobre o imóvel de maior valor caso seja residencial e tenha sido instituído formalmente como bem de família no registro de imóveis em arremate qualquer bem pode ser alvo da proteção desde que atendidos os requisitos do código civil e no item 7 eu arremato ainda há outro ponto relevante sobre a diferenciação entre os regimes legal e convencional do bem de família relativo às dívidas sobre as quais o escudo protetivo incidirá questão que muito interessa a controvérsia nos termos do 1715 prevê que o bem de família voluntário ficará isento da execução por dívidas posteriores à sua instituição confira-se os artigos 1715 e seu parágrafo único nesse particular o diploma civil se orientou pela regra tantas vezes fixadas em precedentes desta casa segundo a qual a impenhorabilidade do bem de família aplica-se a situações de uso regular do direito e que o abuso do direito de propriedade a fraude e a má fé do proprietário devem ser reprimidas tornando ineficaz a norma protetiva que não pode conviver tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico mencionei a jurisprudência sobre o ponto e aqui vou para a conclusão no item oitavo no caso dos autos o recorrente defende a impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade imóvel do recorrido sob o argumento de que o bem teria sido adquirido muito tempo depois de proferida decisão declarando o devedor aponta que o recorrido realizou a aquisição com o fim de comprometer seu patrimônio deixando-o livre dos efeitos da execução afirma que o bem de família no caso concreto foi instituído por ato de vontade do executado e que nesse caso a impenhorabilidade sobre o imóvel é limitada valendo tão somente em relação a dívidas futuras no que respeita aos fatos da leitura do sucinto voto proferido no agravo de instrumento percebe-se não haver identidade com a narrativa recursal em sentido oposto o acórdão arremata em impugnação os recorridos indicaram que passaram a residir nesse bem o único que possuem segundo consta dos autos nessa extensão concluiu o acórdão em que pese as alegações dos recorrentes o caso é de bem de família legal não voluntário assim aplicam-se as disposições da lei 8009 posto isso a aquisição de único imóvel para moradia permanente da família quando inexistente a transferência da residência familiar para bem mais valioso até porque não houve imóvel anterior satisfaz os requisitos da lei 8009 como se vê na hipótese em primeiro lugar o acórdão revela que o bem objeto da penhora é o único imóvel do executado e ainda se soma o fato de que é neste onde ele reside nessa linha mistério reconhecer que só o fato de ser um imóvel residencial bem único do recorrido sobre ele necessariamente incidirão as normas da lei 8009 ainda que se tratasse nos termos do alegado pelo recorrente de imóvel voluntariamente instituído como bem de família conforme demonstrado antes tendo em vista tratar-se de único bem imóvel a proteção da lei subsistiria de maneira coincidente e simultânea porque aí ambos os conceitos se encontram de modo que por esses fundamentos eminentes colegas eu nego o provimento ao recurso especial há alguma divergência eminente relator parabenizo pelo voto eu acompanho integralmente a única único senão que eu faço é no que diz a respeito e não vi na leitura aqui vi na na afirmação feita por vossa excelência quanto a ressalva de que se ele ainda ainda que devedor quisesse instituir o bem de família teria proteção e nisso aí eu com todas as vênias em que pese não esteja aqui especificado no voto por escrito mas eu tenho alguma ressalva quanto a esse entendimento no mais eu parabenizo e acompanho integralmente vossa excelência é porque aí ministro só esclarecendo não seria mais o voluntário porque seria o único bem imóvel nesse sentido os ministros ministro Raul Araújo de acordo ministro Ferreira ministro Isabel de acordo proclama então o resultado negócio provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator decisão unânime eu sugiro que vossa excelência envie para divulgação esse voto obrigado ministro Marco Butz e faremos isso todos esses de pauta a doutora Tereza já tem indicativo de remeter para a divulgação são casos interessantes precedentes interessantes e eu agradeço a lembrança nesse outro caso de pauta ainda 1731091 também de minha relatoria envolve aqui também a mesma temática possível ou alegada alteração do sobrenome do patronime e aqui é bem interessante eu afastei diversas preliminares aqui que efetivamente não não são acolhíveis fui fundamentando cada uma delas e no item 6 tem a questão fundamental que é saber se é possível no exercício do poder familiar exclusivamente pelo genitor que detém a guarda do menor aqui a mãe ser estabelecida a alteração de nome para a exclusão do agnome filho e inclusão de sobrenome da mãe guardiã ao fundamento de atender ao melhor interesse da criança por propiciar sua melhor identificação e estreitamento de laços para com a família materna diz aqui a sentença no ponto que que interessa eu destaquei não estando configurados os requisitos legais para a alteração de registro civil torna-se inviável a pretensão em razão do princípio da imutabilidade consagrado na lei 6.015 não pode a lei basear-se em sentimentos se assim o fizer cairá no vazio o princípio nela esculpido pois qualquer pessoa insatisfeita com o próprio nome poderá requerer a sua modificação tem-se que a alteração do nome no caso com o acréscimo do sobrenome materno e a supressão do agnome implicaria em substancial modificação da identificação atributo de personalidade da criança que embora prestes a completar seis anos já é conhecida e reconhecida por seu nome seja no meio escolar ou no círculo social em que vive juntamente com seus familiares a alteração proposta não está amparada nas hipóteses excepcionais da lei de regência não se vislumbrando qualquer prejuízo a identificação do menor que poderá quando alcançar sua capacidade se for o caso optar pela retificação nos termos dos 56 e o acórdão disse o seguinte esse caso teve embargos infringentes que acabou modificando mas o acórdão da apelação na parte em que não foi modificado pelo acórdão recorrido disse conquanto revela-se imutável a lei 6.015 admite a sua alteração desde que invocada justa razão para tanto e no caso a inclusão dos sobrenomes maternos ao nome da apelante a figura se legítima na medida em que implica melhor identificação da criança proporciona maior estreitamento dos laços com a família materna e finalmente equidade de sobrenomes isto aliás vem ao encontro do que preconiza o artigo 55 já no caso dos embargos infringentes se diz o seguinte o embargante sustenta a prevalência do voto vencido e procede ao contrário do esposado no voto vencedor a inclusão do sobrenome materno no nome da criança não conduz automaticamente a exclusão do agnome filho que ao tempo do seu nascimento serviu como homenagem ao seu pai em comum acordo do casal a imutabilidade de tal agnome severado no voto condutor não pode ser considerada após 10 anos de sua utilização ao contrário a permanência do filho em nada prejudicará o menor e seus familiares nem mesmo os terceiros com a devida vênia é mais fácil e útil a permanência do agnome do simplesmente suprimi-lo inclusive com o envolvimento da criança o que acabou acontecendo é que acrescentaram o sobrenome materno e ainda ficou com o filho quer dizer ficou pior a emenda do que o soneto com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário porque se tem o sobrenome filho é porque teria que ser igual ao do pai né quando inclui o sobrenome da família da mãe ficou pior a emenda que o soneto eu vou nessa linha exatamente da imutabilidade que nós discutimos e aqui com uma um reforço da ideia de que a mãe que detém a guarda parece aqui não tenho os detalhes mas parece utilizar isso como uma espécie de retaliação para com o pai não é então eu eu digo aqui com a máxima da experiência aquele que recebe o nome de seu genitor acrescido de filho ou filha não tem nenhuma mitigação do vínculo com as famílias de seus genitores tampouco sofre qualquer constrangimento por não ter os mesmos sobrenomes de eventual irmão pois não é função do nome de família estreitar vínculo afetivo sobrenome tem a função primordial de revelar a estirpe familiar no meio social e reduzir os riscos de homonimia ora o registro do nascimento já contém os nomes dos pais e dos avós paternos e maternos admitindo-se o raciocínio contido na inicial ter-se ia também que admitir como consecutário que ao não agregar aos filhos todos os sobrenomes de seus ascendentes os pais estariam a promover um afastamento do registrando para com os troncos familiares o que soa a meu juízo absurdo de outra parte o artigo 57 estabelece que a alteração posterior de nome somente é possível por exceção e motivadamente o que nenhuma situação dessas se justifica máxime porque não se alega nenhuma nenhum opróbio ou nada que implique na necessidade dessa mudança invoquei no final um precedente que mutates mutantes da terceira turma relator ministro Vilas Bosco Eva dispõe sobre acréscimo de sobrenome com a ideia de homenagear a ancestralidade materna inclusive a luz do princípio da verdade real e ele sustenta que não é motivo idôneo para acolhimento do pedido e destaquei aqui trechos do voto bastante similar ao caso que estamos julgando eu apreciei primeiro o recurso especial do genitor do menor que não se conformou com essas alterações e dou provimento a ele para julgar improcedente o pedido contido na inicial e aí fica prejudicado o recurso especial dos autores que ainda assim insistiam na estirpação do agnome filho por isso a meu voto eu dou provimento ao recurso especial do pai do autor para restabelecer a sentença e aqui eu só estou acolhendo como fez a sentença a inicial para averbar o nome de solteira da mãe o resto todo eu estou pesando coloco o tema em debate alguma divergência proclama então a turma deu provimento ao recurso especial do pai do autor nos termos do voto do relator decisão unânime caso bastante interessante também para a divulgação agradeço aos movimentos ministros ministros eu acho que agora poderemos eu vou separar aqui apenas um pouco os mais antigos naquilo que eu me lembro aqui para poder tentarmos avançar um pouquinho mais quem sabe até umas 6 e meia 15 para 7 se os colegas concordarem tem um caso que é um recurso especial antigo tem um destaque do ministro Raul Araújo deixa eu chegar aqui para cá o recurso especial 1525 337 de minha relatoria aliás tem um destaque da ministra Maria Isabel Galotti são dois recursos e 1525 337 ministra Galotti deixa eu ver aqui se ele é mais simples de resolver eu digo aqui consoante modulação efetuada pela segunda sessão do RESP 132736 relator do ministro Antônio Carlos Ferreira nas demandas ajuizadas na justiça comum até a data do presente julgamento se ainda for útil ao participante ou assistido admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela justiça do trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria condicionada à previsão regulamentar expressa ou implícita e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico aquarial em cada caso e foi assim que eu havia decidido eu neguei provimento ao primeiro e também no segundo caso é sucumbência recíproca eu consulto a ministra Isabel eu destaquei esse caso não por causa do mérito mas pela preliminar de ilegitimidade passiva do banco como patrocinador há vários processos em que se questiona essa questão tal como posta em diferentes precedentes da segunda sessão e eu portanto se nenhum colega desejar fazer antes eu peço venha para pedir vista antecipada ótimo aí eu peço vista dos dois porque pode dar consequência perfeito então eu proclamo resultado parcial agravo os internos a que se nega provimento foi o voto do relator na sequência pediu vista a ministra Maria Isabel Galotti em ambos os recursos aguardam os demais obrigado ministra Isabel também ainda antigos aqui na pauta eu vou chamar os votos vista deixa eu ver só se tem algum desses destaques que pode só um minutinho eu vou chamar agora então os votos vistas para que nós tentemos terminar essa parte aqui esses destaques não são fáceis não eu não vi confesso tem tem alguns que eu acho que são podemos seguir por eles ali até tentar um é um voto vista no Aresp 1551 1551 410 eu acho que poderíamos deixar esse aí transferimos para voto vista Tereza porque tem destaque mas pode ir para voto vista ok essa é uma questão relevantíssima é sim deixamos ele lá no voto vista esse 1.788.290 tem um destaque do ministro Raul eu vou ler a emenda o ministro Raul me diz o que é para a gente tentar equacionar aqui é é o seguinte ação civil pública produtos alimentícios obrigação de informar a presença ou não de glúten legitimidade ativa de associação requisito temporal constituição há pelo menos um ano flexibilidade interesse social e relevância do bem jurídico tutelado direito humano alimentação adequada pertinência temática demonstrada aqui se foi a questão da legitimidade ministro Raul eu saliento que a corte especial seguiu o entendimento de que toda a matéria devolvida a segunda instância apreciada quando provido o recurso para apenas um dos fundamentos a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios só quem perde algo ou tudo tem interesse impugnar portanto o provimento parcial do agravo interno apenas no ponto relativo ao pré-questionamento da matéria relativo à legitimidade as associações civis para ajuizar ações civis públicas ou coletivas precisam de ter representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo aferida à vista do preenchimento de dois requisitos pré-constituição nos termos da lei um ano e pertinência temática quanto ao requisito temporal a jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de dispensa do requisito de um ano nos casos de interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido o juízo de verificação da pertinência temática há de ser responsavelmente flexível e amplo em contemplação ao princípio do acesso à justiça no caso concreto a Abracom possui entre os fins institucionais a promoção da segurança alimentar e nutricional assim como a melhoria da qualidade de vida especialmente no que diz respeito à qualidade de produtos e serviços precedentes do STJ eu estou dando provimento em parte apenas naquela questão da pré-questionamento que o STJ fez o destaque Isso, senhores eu ficaria com vista exatamente para examinar essa questão da pertinência temática mais de peça porque é um ponto bastante relevante e que não pode ser ultrapassado pela amplitude ilimitada do objeto de de perseguido de objeto de proteção da associação que isso descaracteriza a associação transformando-a em uma espécie de um ministério público privado Então, eu proclamo só um minuto só um minuto o proclamo agrave interno provido em parte foi o voto do relator na sequência pediu vista ministro Raul Araújo aguardam os demais Outro destaque é o 1,940 Ah, esses dois casos são relacionados a rol de procedimentos da ANS Nós resolvemos que estamos julgando esses casos né Eu tenho pelo menos tenho prosseguido no julgamento enquanto não termina lá aquele eu estou aqui afastando um óbvio que a presidência deu e dando provimento ao recurso especial nos dois casos ambos são é o 1,916 não é isso? É a rol da ANS e o 1,945 também a rol da ANS Como fazemos? Continuamos com a orientação de julgar então É 1,916 870 1,945 170 No primeiro caso eu estou 1,916 Sistema de anotamento mas No primeiro caso eu estou dando provimento ao grave interno e dando parcial provimento ao recurso especial mandando fazer a verificação lá pelo NAT e no segundo caso também a mesma coisa Mesma coisa Seguimos assim? Há alguma divergência? Senhor presidente Eu fiz destaque em ambos no 1,916 e 870 e no 1,945 110 Eu destaquei esses feitos na sessão virtual por tratarem de controvérsia relativa a verificação da legalidade denegativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento sobre a justificativa de não estar imprevisto no rol da ANS Esta matéria está sendo discutida pela segunda sessão desta corte no âmbito dos embargos de divergência no RESP 1,886 929 de São Paulo que teve julgamento iniciado já na sessão de 16 de setembro de 2021 agora Na referida sessão de julgamento após o voto do eminente ministro relator negando o provimento aos embargos de divergência pediu vista antecipada a ministra Nancy André Diante dessas constatações e tendo em vista a necessidade entendo eu de pacificação da questão nas turmas que compõem a segunda sessão do STJ consulto consulto o eminente relator acerca da eventual possibilidade de retirada se for oportuno retirada de pauta ou adiamento dos recursos até que seja finalizado o julgamento do RESP 1,886 929 de São Paulo isso é exatamente aquilo que eu tinha mencionado a gente havia que já enfrentado essa situação e até onde eu me lembro decidimos prosseguir no julgamento nos julgamentos porque não se sabe quando termina aquele caso nós já temos precedentes na quarta turma nessa mesma linha então eu estou seguindo na monocrática eu estou seguindo aquilo que nós combinamos aqui na monocrática ministro Salomão mil perdões na monocrática nós também agora eu acho que em colegiado ficaria na minha verdade o caso da segunda sessão é o problema é que não se sabe quando termina eu estou seguindo o precedente da quarta turma que até qualquer alteração ele está em vigor mas salvo o meu engano nós a quarta turma aqui nesse caso está em divergência bem frontal com a terceira turma nós temos o nosso sim com certeza mas obviamente o entendimento da segunda sessão há de prevalecer sobre o entendimento de qualquer uma das duas turmas sem dúvida vou consultar os colegas se devemos seguir ou seu retiro de pauta pode ser assim esse é o propósito da minha intervenção mil perdões perfeito então o ministro Marco Butz se propõe que se aguarde vamos ouvir na sequência o ministro Raul senhor presidente eu penso que devemos aguardar porque é o mesmo tema ainda não definido pela segunda sessão com divergência entre as turmas ministra Isabel também eu senhor presidente penso que podemos julgar por decisão singular mas o agravo interno é melhor esperar a segunda sessão ministro Ferreira presidente eu não tenho notícia se a terceira turma suspendeu todos os julgamentos lá guardando a definição da sessão na minha opinião eu creio que devemos prosseguir mesmo porque a parte dispõe depois em barras de divergência é o que tem acontecido muitos a gente já julgou muitos a gente já julgou porque a orientação que prevaleceu para nós era de continuarmos julgando nesses casos nós estamos aplicando o acordo da quarta turma que mandou baixar a inteligência então a diligência não causa prejuízo eu me recordo que nós suspendemos o julgamento de alguns do ministro Raul em que a proposta do relator não era baixar a inteligência e sim já decidiu o mérito então esses casos aqui são para baixar para baixar a inteligência se a terceira turma está julgando os deles talvez vossa excelência pudesse deixar adiado o ministro o Carlos disse que não tem notícia que a terceira turma eu tenho notícia que a terceira está julgando eu acompanho isso e a terceira está julgando e aí o que nós estamos fazendo nesses dois casos é apenas mandando voltar para o Natizu se pronunciar o caso vai voltar para cá depois se for a hipótese de aplicar até lá o precedente da segunda sessão aplicaremos se não eu acho que aqui a natureza é processual e como diz o ministro Ferreira vai caber em barros de divergência e processão mas nesse caso inclusive está retornando então ele vai eu acho que esse tipo de caso não é tanto problema os que retornam eu acho que nós devemos aguardar os casos em que ficar decidido já o mérito eu reformulo então podemos seguir assim ministro Marco Butz quando for processual a gente pode trazer os agravos e quando for o mérito nós aguardamos pode ser assim a sensação o ministro Raul Araújo que me acompanhou eu acho que deveríamos aguardar a segunda sessão apenas voto nesse sentido sim então eu mantenho também a minha colocação em que pese eu e o ministro Raul estamos agora em minoria então eu proclamo aqui para a gente sair dessa sim e proclamo que em ambos os casos deu-se provimento parcial ao agravo interno e deu-se parcial provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator por maioria vencidos os ministros Raul Araújo e Marco Butz que aguardam que pelo voto melhor seria aguardar a deliberação da segunda sessão segunda sessão exatamente perfeito senhor presidente o outro caso então nós o outro caso que temos aqui é o ainda nos destaques é um destaque feito pelo ministro Raul também vou proceder a leitura da Imento e o ministro Raul depois me disse não pode ser conhecida a alegada violação ao artigo 51 porque não houve o pré-questionamento adequado eu chamo a julgamento 1-944-858 e digo aqui os fundamentos do acordo recorrido no sentido de que o contrato firmado antes da vigência do 43-A da lei 4591 incluído pela lei 13-786-2018 e que o atraso na baixa do gravame caso dos autos não é equivalente ao atraso na entrega do imóvel hipótese disciplinada pela lei não foram impugnadas nas razões do recurso também aqui sumas 283 e 284 no que se refere a pretensão de aplicação da cláusula penal para o caso de descumprimento de obrigação de baixa do gravame o tribunal de origem salientou que sequer teria sido estipulado a sua previsão na espécie apliquei sumas 5-7 o acordo no aparado nos elementos de prova assentou que embora a recorrente tenha alegado ter sofrido prejuízos com a demora na baixa do gravame hipotecário não comprovou a ocorrência dos prejuízos que alegou ter sofrido também aí suma 7 a regra do 489 parado primeiro inciso sexto segundo qual o juiz para deixar de aplicar o enunciado de suma ou precedente invocado pela parte deve demonstrar a existência de distinção ou superação somente se aplica a súmulas ou precedentes vinculantes mas não a precedente persuasivo como são os pronunciamentos da corte afastado o pleito de indenização no qual a parte recorrente assenta o suposto proveito econômico da causa correto o acordo ao afixar os honorários advocatícios observando a ordem de gradação prevista no 85 parágrafo segundo do CPC agravo interno não provido ouço ministro Raul Araújo senhor presidente nesse caso a parte apelante alega ter sofrido reformar o império do julgamento procedente da sua apelação porque teve contra si alterado os honorários advocatizantes fixados em 700 reais para aproximadamente 15 mil reais enquanto a reformação império você se entendeu pela ausência de pré-questionamento porém me parece que os embargos opostos da origem da declaração opostos da origem a questão foi expressamente examinada pelo tribunal de justiça as folhas 246 dos alvos talvez a senhora pudesse verificar essa ocorrência 246 dos alvos para poder fazer isso agora só se adiarmos para a próxima eu vou anotar aqui vou verificar ele fica adiado para a próxima sessão agradeço vou verificar ministro e bem colegas eu acho que quem nesses dois casos então qual é o outro qual é a outra situação são aqui bom esse outro vai para voto vista tá Tereza como eu já vi a informática tem que programar aqui para arrumar para deixar que ele vai colegas eu acho que já é 18h30 nós já já estamos aí no nível de cansaço grande eu consulto se podemos deixar esses votos vista adiados para sessão seguinte vamos fazer assim ficam para começo da primeira sessão de fevereiro Tereza você bota os votos vista logo no começo tá bem ok possamos concluir esse julgamento sobraram dois quatro cinco seis eu acho que trabalhamos intensamente e reduzimos bastante o nosso os nossos processos de pauta aí na retomada dos trabalhos no ano que vem pretendo acho que retomarmos presencialmente né como deliberamos se tudo correr bem se Deus quiser aí nós avaliamos se haverá necessidade de uma sessão extraordinária ou não logo no começo mas por enquanto acho que nossa pauta tá sob controle senhor presidente gostaria de antes de que lhe cerra a sessão registrar meus elogios em nome do Ministério Público Federal da Procuradoria da República o atento trabalho feito por essa quarta turma ao longo do ano a excelência do trabalho e o cuidadoso do trabalho e desejar a todos um final de ano restaurador e com muita saúde muito obrigado doutora Solange o mesmo desejamos a vossa excelência e aos representantes do Ministério Público que atuam aqui conosco obrigado colegas então nada mais a venda eu vou declarar encerrada a sessão agradecer mais uma vez a compreensão dos colegas e desejar a todos um ótimo Natal um ano novo com saúde e paz que o período de férias nos dê força para a retomada do trabalho no mês de fevereiro da mesma maneira que desempenhamos até aqui muito obrigado a todos tchau feliz Natal e aí e aí Obrigado.